Foi? Acontece. Estou atualizando aqui. É isso. Agora já apareceu. Dá para compartilhar aqui também e ainda aparece, né? Consegue compartilhar aí? Eu acho que sim. Deixa eu ver se eu compartilho pela Natura. Eu não sei se eu vou conseguir. Então, muito boa noite, meus amigos. Estamos no ar aí com mais um podcast. O podcast Entrevistalk. Esse daqui numa noite especial. Sexta-feira, uma noite quente. Mas só aqui, a gente sabe que o nosso convidado tem as obrigações dele. Tem as correrias dele aí. E graças a Deus conseguimos fechar aí para hoje, nessa sexta-feira. Pessoal, antes de sair para a baladinha, por favor, assiste a gente aí. Vai compartilhando. Deixa eu só ajeitar aqui. E já falar dos meus patrocinadores antes de eu apresentar o meu convidado desta noite. Que são eles, os patrocinadores. Tibis Multimarcas. Fica na Avenida Souza Naves, 367. Fone 45999541275. Para você comprar o seu primeiro carro, para você trocar a melhor avaliação no teu carro usado, é na Tibis Multimarcas. Também, GP Frota Combustíveis. BR182KM30. Sem número. Fone 4532371160. Ou falar com o Matheus Matiello, gerente lá. 45998123491. Para estar fazendo o seu cadastro. E quem faz o cadastro tem desconto aí na abastecida. Seja do diesel, etanol ou gasolina. É no GP Frota Combustível de qualidade de boa procedência. Também, Millenium Net fica na rua Rio Grande do Sul, 427. Fone 459842112128. Para você sair dos dados móveis de dentro da sua casa, coloca lá uma fibra com a Millenium Net. Falar com o Denilson lá no 459842112128. E agora estão com novos planos, pessoal. Para 60 megas, você vai pagar apenas R$70,00. 80 megas, R$80,00. 90 megas, R$90,00. 120 megas, apenas R$100,00. 140 megas, R$120,00. 150 megas, R$150,00. E para 200 megas aí da sua internet. Internet super veloz, apenas R$220,00. Então vai logo fazer o teu plano lá com a Millenium Net. Também, doutora Nancy L. Teixeira, odontologia clínica integrada. Lá conta com especialistas, seja na área de nutrição, nutrição, também de estética, é com a doutora Nancy L. Teixeira. Fica ali na Avenida Sousa Naves, 554, fone 4538371970. Ou 45984119912. A gente já só consulta. E também vai cuidar do teu cartão postal, que é o Sorriso. O Sorriso abre portas. E a melhor profissional da nossa cidade, sem sombra de dúvidas. Doutora Nancy L. Teixeira. Também, Martins Bebidas, fica na Avenida Sousa Naves, 640, fone 45998343401. Fala com o Neymartins. Para você comprar aqui o teu barrilzão aí, para fazer aquela confraternização com os amigos, é lá falando com o Neymartins, da Martins Bebida, no 45998343401. Fica ali na Avenida Sousa Naves, também para você passar o teu happy hour ali no Martins Bebidas. Também tem o nosso suco aí também, que hoje o nosso convidado especial de hoje vai estar batendo papo com a gente. Ele é o dono e nosso patrocinador, que é o Gilmar Beef, da Natura e Água. Pessoal, leve mais saúde para a sua casa. Suco de laranja 100% natural, 100% saudável. Leve mais saúde para a tua mesa aí. Suco, você que também é revendedor, pessoal, só falar com o Gilmar Beef ali no 45984167365, para estar agendando aí, para ele estar podendo fornecer para vocês, para vocês venderem e fazer dinheiro. Agora está expandindo demais o suco, fazendo um grande sucesso aí. E está na hora de você começar a ganhar dinheiro. E também para você que queira revender lá, também tem o Instagram deles, Natura e Underline Agro. Pessoal, também dá uma fortalecida lá, começa já a seguir eles lá no Natura e Underline Agro. Beleza, pessoal? Eu já vou abrir o meu suco aqui, mas antes eu quero dar meu boa noite aqui ao nosso convidado de hoje, Gilmar Beef. Boa noite, Mar. Boa noite, Anto. Tudo bem? Tudo. Você já provou desse suco já? Cara, disse que é muito bom. Disse que é o melhor da região. Eu provo aqui toda terça-feira, viu? E hoje na sexta eu estou provando. Não, o suco é bom, cara. Isso aí. Meu Deus do céu. E como é que está, bicho? Correndo, está trabalhando muito, né, cara? A gente tem visto a expansão que está aí da marca Natura e Agro, né? Cara, graças a Deus as coisas estão caminhando e caminhando bem. Tem dias aí que está bem corrido e a cada semana surge clientes novos. Então, mercados novos, região nova que a gente está abrindo. E graças a Deus tem tudo bem. A gente veio que está corrido. Era para ser quarta-feira o nosso bate-papo. Teve que adiar para hoje, né? É. Para o ponto da tua agenda. Pois é, cara. Às vezes a gente se programa até hoje e a gente acaba dependendo de terceiros também. Então, hoje até tinha marcado. Também tinha duas. Não tinha marcado no Cascavel. O cara desmarcou em cima da hora. Mas é assim mesmo. Não, mas ainda bem. Daí sobra mais tempo para bater o papo aqui. Sobra mais tempo, é. Eu até tinha te ligado que ia atrasar, né? Falei, olha, vou chegar em cima do laço. É, é verdade. Mas deu tempo de chegar antes. Ainda no fim, ainda foi nós que atrasamos aí. Você chegou adiantado. Mas acontece, pessoal. Ao vivo aí, sempre acontece. Mas graças a Deus estamos arrumando aí. Estamos com uma técnica aqui agora nos bastidores. A Valéria Kichler. Bom, Enjumar, vamos já direto ali, já no bate-papo. Já saber um pouco também da sua vida, né? Você é natural mesmo daqui de Lindoeste? É, a minha família sempre morou aqui em Lindoeste, né? Eu nasci em capitão na época. Acho que nem tinha. Marquesiense. É, eu nasci em capitão. Acho que todos do meu ano ali, a maioria. O meu irmão nasceu também na... É, 85, 87, 88. Oito ali era capitão, né? Capitão ou Cascavel, mas a maioria é capitão. Então, nasci lá, mas fui criado, sempre fui criado aqui. Sempre morei aqui. Fiz o ensino fundamental aqui. O ensino médio eu fiz em Clevelândia. Eu fui fazer colégio agrícola, né? Ah, tá. Com uns 13 anos eu fui pro colégio agrícola. Você não estudou lá no tempo do Marcelo em Berlim? Não, não. Eu, na realidade, eu fui o primeiro que foi daqui. Ah, porque ele também estudou nesse mesmo colégio. Ele estudou depois que eu. Ah, tá. Eu fui o primeiro ano, eu fiquei três anos lá. Então, a gente entrou na época que o colégio, ele tava passando por umas dificuldades, sabe? Então, a turma era bem pequena. A gente era uma turma de 12 alunos, pra você ter uma ideia. Nossa! E o primeiro ano do colégio agrícola é o ano que você trabalha, né? É o ano que você... Que é o primeiro ano que toca as atividades. Então, era dividido por setor. Tinha o setor de suinocultura, avicultura, bovinocultura, bovinocultura de leite. E daí era... Sempre eles dividiam as turmas. Tinha a parte da horta. E daí, na nossa época, cara, nós se lascamos porque foi um aluno pra cada setor. Nossa! Então, nós tínhamos que trabalhar. Então, o primeiro ano nosso foi trabalhado. Daí, no segundo ano, o colégio já não precisava mais pagar a mensalidade. Foi o ano que o Requião assumiu. E daí já se tornou livre a mensalidade, sabe? Eu pensava que era livre desde antes. Não, no primeiro ano, a gente pagava, na época, 110 reais. Mas 110 reais, na época, era mil reais hoje. Verdade. É, eu lembro. Porque era incluso a estadia também, a alimentação. Estadia, alimentação, roupa... Você trabalhava no colégio, né? Mas a parte da alimentação... O internato, né? Tanto é que por isso que era poucas vagas. Daí, no segundo ano, foi meu primo. E no terceiro... O Cristiano? O Cristiano. Daí, o Cristiano entrou no segundo ano. Ele já entrou no ano... Pra você ter uma ideia, daí, no segundo ano, a turma do primeiro ano já tinha cerca de 120 alunos. Nossa! E daí, eles abriram uma exceção pra abrir turma do segundo. Então, na minha turma, daí entrou mais 60 alunos que já entraram no segundo, sabe? E daí, depois, abriu porta. Depois, foi o Jean-Pierre, acho que chegou aí lá. O Marlos foi lá. O Marcelinho. O Marcelinho foi lá. Teve um monte. E agora, em Beltrão, tem bastante. Ah, então... Porque, assim, de Beltrão, eu fui lá esses dias, lá. Em Beltrão, lá, junto com o pessoal, lá. E até quem a gente foi lá, até conseguiu entrar também lá. Acho que ele já começou, já até estudar. É, o meu cunhado tá lá também. É, e você acredita que eu tava lá, no dia, assistindo lá, que sempre tem uma palestra antes de começar o ano letivo, né? Eles dão uma palestra lá. E daí, eu tava lá assistindo. E ele mandou mensagem, só que eu tava sem internet, perguntando se era eu mesmo que tava na frente dele. Eles estavam atrás, mas só que eles estavam esperando o ônibus. Eram na sexta-feira, e o ônibus não tinha chego ainda, e fica lá de boa, né? Que eles são dispensados a partir do meio-dia, né? Meio-dia, né? Pra ir embora já. Eu vi lá, até nas fotos, nos slides lá, mostrando o pessoal, mostrando pros pais lá, né? Como que funcionava o colégio agrícola lá. Tinha uma foto que tava o teu cunhado e o Fonseca. O Fonseca. Filho do Wanderlei. É, eu acho que até tinha um deles que tava fazendo estágio com nós lá agora. Uhum. É, mas eu acho que deve ter um... Tem uns cinco ou seis lá, ou até mais, eu acho. Tem bastante aluno lá, tem bastante. O que entrou lá foi a Esther, a filha da Esther, a Evelyn, a Esther Cello. Cara, é bom, é um negócio assim que eu indico. Eu não fui no cartório, né? No... Ah, é do Exército? Ah, não serviu? Não servia, eu não servi. Mas dizem que também é muito bom. Mas o colégio agrícola, cara, é bom. Você aprende muita coisa lá, sabe? E uma das coisas também que eu me arrependo é isso daí, de alistamento. É isso. Porque se alista aqui, não é chamado? É, dificilmente é chamado. Mas o colégio agrícola, assim, pelo que o pessoal fala, é bem... Ah, cara, você aprende lá, você aprende a conviver com as pessoas, sabe? Você muda totalmente o teu... Você sai de lá com um diploma de curso? É, você sai de lá com um diploma. Na época tinha técnico florestal, técnico agroindústria, técnico agricultura, técnico pecuária. Tinha as quatro e alguma coisa de gestão ambiental, se eu não me engano. Eu fiz três. Eu fiz agroindústria, fiz técnico agroindústria, técnico agricultura e técnico pecuária. Foi a única turma, foi a minha turma que a gente fez três. Geralmente você faz só dois. Ah, você tem que escolher. É, daí você escolhia dois. Daí o nosso caso, a gente, como eles implantaram a agroindústria naquele ano, eles precisavam de pessoal pra tocar a agroindústria, né? Então naquele ano a gente entrou e a gente fazia a noite. Então o pecuário fazia a noite. A gente dava de manhã, à tarde e à noite. Fazia os três períodos. Rapaz! Lá o... Ali o de... Francisco Beltrão lá, ele sabe que... De manhã e de tarde, à noite eles são livres lá. É lógico, eles pegam, estudam, vão na biblioteca, mas geralmente ficam na quadra lá jogando. É, não, nós... É, era um... Era um empecilho sempre, porque sempre tinha quadra lá. Sempre gostei de jogar futsal, mas à noite a gente tinha aula aí. Tinha que sacrificar, mas ganhamos o título de técnico agroindústria, né? Hoje eu poderia ser responsável técnico do suco, sem ser engenheiro agroano, só como técnico agroindústria. Ah, é? Pode ensinar como responsável técnico. Ah, mas só que agora pra ensinar como responsável técnico ali, ou você tem que ser agrônomo, formado? Engenheiro de alimentos também, né? Ah, tá. Pode ser engenheiro químico. E daí eu saí do colégio agrícola, me formei com 17 anos, colégio agrícola, e eu já entrei na faculdade, né? Daí na época eu passei na fac, e eu ganhei uma bolsa, né? Então daí eu nem fiz outros, eu só fiz o vestibular ali. Ô, louco! E daí eu ganhei uma bolsa integral, então eu já falei, não vou nem fazer outra, perto de casa, né, cara? Sim. E daí um outro amigo meu também, que estudava lá comigo, também passou ali, e também ganhou uma bolsa. E daí mais dois que faziam colégio agrícola vieram estudar em Cascavela, né? Então a gente montou uma república em Cascavela, eu morava os quatro lá, e ia fazer faculdade. Você estudou lá no mesmo tempo da Fabiele, não? A Fabiele fazia algumas matérias comigo. É, por causa que ela também ganhou bolsa lá também. É, só que ela era, se eu não me engano, acho que ela fazia de manhã, alguma coisa assim, e eu fazia noturno. Ah, tá. É, eu fui a segunda turma da fac. E daí na época já surgiu um estágio também, tipo, eu entrei na faculdade, com uma semana surgiu um estágio. E daí eu fiz o teste, também passei, daí era na época da Solovell, um projeto que tinha junto com a União Oeste, a FAG, ele e tal. E daí eu já entrei de estagiário. E daí na época, tipo, eu ganhava uns 600 reais, mas era uma mensalidade, a mensalidade da FAG era 650, né? Hoje em dia o curso de agronomia tá quanto? Ah, eu não sei, mas já tá quase 2 mil reais, né? Deve estar perto disso. E já é cinco anos, né? Na época eu fiz com quatro anos. Ah, tá. Aí eu me formei com 21, eu já tava formado. Me formei com 21 e na época eu tava decidido aí ir embora, né? Falei, ah, vou pro Mato Grosso, vou pro Bahia, vou lá pra cima. Porque aqui vai formar muita gente. Aham. E daí surgiu a oportunidade na Copavel. Também lá em, a gente entrou em quatro. E daí eu assumi a unidade de Santo Isidoro, lá em Três Barras. Beira Lago, lá, um fundão lá, aqui. Povo, gente boa, ato, bom pra pescar. Só que era longe de tudo, sabe? Era 18 quilômetros de calçamento. Não parava agrônomo lá. Agrônomo lá ficava seis anos e vazava. Da Copavel? Da Copavel. Mas a Copavel tem um giro muito grande de tudo, né? Na verdade. Tem, cara. Tem. O poder gira muito funcionários. Eu tiro pela nossa unidade aqui do... Eu tô aqui dizendo, eu acho que é ali no Cerito ali. Gerente ali, meu Deus do céu. É. Hoje eles estão formando muito agrônomo, né? Próximos funcionários deles estão se formando bastante. Mas na época ali, ele tinha uma quantidade menor de formando. Girava muito. O pessoal da minha época ali faz... Isso foi em... Não lembro o ano, mas faz uns dez anos mais. Não tem mais ninguém. Só todo mundo saiu. Imagina. E voltando ali da parte que você estudava ali, o pessoal dos agronom... Quem fazia agronomia naquele tempo era conhecido como festeira, assim como é hoje? Cara, era. Pior que, na verdade, era até mais, sabe? É. Porque você pega a FAG ali, ó. A FAG tinha o curso de agronomia. Aham. E daí tinha enfermagem, tinha alguns outros cursos ali. Mas a parte, assim, que geralmente tinha mais homem que fazia era agronomia. Aham. Entendeu? Ele tinha nutrição, tinha outras coisas que era... Queiro não queira era mais pelo público feminino, né? Então, era o povo festeira, era o povo da agronomia. Então, o cara tinha que ter foco pra estudar, porque senão... Eu sei de uma história, teve uma conhecida ali que uma vez ela foi pra alugar um... Queria só uma kitnet ali e viu ali na região da FAG ali mesmo, ali naquele prédio ali e tal. E daí a primeira coisa que a dona lá falou assim... Você faz agronomia? Ela falou não, nem estudava, né? Ela falou não, não estudo. E daí ela falou assim... Não, porque se fizesse agronomia, eu não queria. É, cara. Porque eu já aluguei aqui e, meu Deus do céu, só quer saber fazer churrasco só e... Ah, eu preciso ter uma ideia. Tipo, os três primeiros anos não teve... Tinha festa e tal. Mas o último ano ali, cara, os piás saíram da casinha. Tinha uns piás ali que... Era ainda no tempo que fechava a Avenida da FAG, né? Parcar fogo em Fusca lá e... Um dia a gente fez um costelão, cara. Eu acho que foi quando terminou as apresentações do DCC, se não me engano. E a gente reuniu ali, tá? Vamos fazer um costelão, vamos reunir. E tinha o bar, era o Santo Ofício na época. Só tinha ali, o resto era mato ali, né? Era aqueles lotes só. Então a gente fez num lote daqui lá, conversando com o proprietário e tal. Não sei, cargas d'água, apareceu um Fusca que compraram, largaram o Fusca. No final tacaram fogo no Fusca. Eu sei que a gente... Todo mundo quebrava, cara. A faculdade... Ninguém tem dinheiro, né? E na época ali, eu sei que a gente começou a fazer... Reunimos, ah, dá 5 reais de um, 10 reais de outro, 15 reais de outro. E foi indo pra fazer a... Comprar cerveja, né? Eu tinha o Alan. O Alan tinha uma estradinha e ele foi buscar cerveja. Fui lá no Canário. Eu tinha uma savia. Ele me ligou. Ô, Bife, vem. Coque. Ele me chamava de Coque, né? Porque lá tinha o Colégio Coque e eu era... Sempre fui pequenininho, né? Então eu era... Era como se fosse estudante do Coque. Ah, tá. O Colégio Coque era dentro da... O Colégio Coque era dentro da FAG. Ah! Daí, ô, Coque, vem aqui na... Vem aqui ajudar a buscar cerveja que não vai caber. Falei, cara, como vai caber? Você tá com uma estradinha, cara? Não, não, não. Sei que o dinheiro tinha dado pra gente comprar 5 cachos de cerveja. Ele chegou lá e comprou 16. Nossa! Mas comprou de uma outra marca lá que... Eu falei, tá, vamos levar. Levamos tudo que a cerveja, ponhamos lá e... Sei que daí começou... Fechou os bar e começou o pessoal a chegar ali. Um dava 10, um dava 15, um dava 20. Dos outros cursos, né? Pra tomar cerveja junto ali e tal. Cara, eu sei que nós terminamos ali no final, nós tínhamos mais dinheiro do que nós tínhamos imaginado e... Saiu no lucro! Porque ali tinha festa, cara. Se o cara quisesse... Mas é... Vocês estudaram o tempo do Cristiano, não? Cristiano do português? Não, não. O Cristiano eu acho que se formou... Ah, não. É verdade, né? Mas é verdade, né? Na minha época o Cristiano ele tava na... Trabalhava na Copavel aqui, né? E daí eu acho que ele parou um tempo, depois ele voltou e... É verdade, mas só que ele é da tua idade ali, da tua faixa etária ali mais ou menos, acredito eu. É, eu acho que ele é um pouco mais novo. É, eu sei que ele é mais velho do que eu. Eu vou fazer 32 agora e deve ter os seus 34 ou 35 também. Cristiano, português, trilheiro velho aqui. É, meu Deus do céu. Ali também é outra lenda, né? Ali tem história também. E daí... E daí assim, tu teve também uma... Depois, você ficou quanto tempo ali na Copavel? Na Copavel eu fiquei dois anos e meio lá em Espigão. E daí na época deu um... Eles fizeram bastante mudança na Copavel, sabe? E eles... É, surgiu uma vaga aqui em Indoeste. Surgiu vaga em Cascavel, surgiu várias vagas. E daí eles me chamaram, eles me transferiram pra Três Barras. Eu fui transferir de manhã, me chamaram lá, vamos pra uma reunião lá e tal. Você vai sumir, vai trabalhar na filial de Três Barras. O pessoal gostou lá e tal. E eu fiquei dois anos e meio lá em Santos Doro, né? Fui agrônico e mais tinha ficado lá. Porque assim, eu me criei na roça, né? Então, a linguagem do povo, eu sabia muito, né? Então, pra você conversar com um produtor rural, você tem que saber como você conversa, né? Não é... Dependendo do público que você vai conversar, você vai entrar com... E a primeira coisa, eu lembro até hoje, que eu cheguei num produtor lá... Viva Dino. Ele olhou e falou, é... Trouxeram mais um pra nós ensinar e mandar pra frente. Sabe? E daí o cara já me deu na primeira, sabe? E o Sebagia, o Boc, né? É, eu falei, não, eu vim aqui pra aprender, realmente. Eu tô aqui pra aprender com vocês, sabe? E foi indo, eu fui pra fazer amizade. O meu gerente lá, cara, era um cara muito gente boa, sabe? O Evandro. E... Daí a gente fez campo lá, a gente montou a associação. A gente fazia duas jantas por semana lá com os produtores, sabe? Então, a gente trouxe os produtores pra dentro da filial. E daí que fez amizade, né? Então, tem amigo até hoje lá. E aí, se eu for lá hoje, tem muito amigo lá. E daí, na época, me transferiram pra Três Barras. Me transferiram de manhã. Pra mim, assumir na segunda-feira, à tarde, a Midi Garden. Eu falo, ó, você não vai mais pra Três Barras, você vai pra Espigão Azul. Pra frente de Cascavel, ali, né? Falei, cara, pra mim era melhor, né? A Grazi, na época, trabalhava em Cascavel. Eu falei mais perto de casa. Daí, sentei com eles na Cascavel e falei, ó, eu quero Lindo Oeste. A minha ideia é trabalhar em Lindo Oeste, né? Falei, ah, mas a princípio você vai pra lá pra Espigão. E Espigão, assim, era a melhor filial pra se trabalhar como agrônomo. Pra te dar um exemplo, lá em Santos e Dóra, eu atendia coisa, assim, de 100, 120 produtores. Tudo produtor pequeno, que nem aqui em Lindo Oeste. Ali em Espigão, eu atendia 12 produtores com triplo de área, sabe? Então, era um público totalmente diferenciado. Fazendeiro mesmo. Fazendeiro. E eu tinha facilidade, sempre tinha facilidade pra venda, sabe? Aham. Então, eu fechei um ano como o agrônomo que mais vendeu foliar dentro da Copavel. Inseticida, tinha uma linha lá, foi o agrônomo que mais vendeu. Daí ganha as viagens. É, tinha bastante, tinha bastante coisa. Promoção, né? E daí eu vim pra Espigão, fiquei... E daí, nesse período, eu acabei caindo, fazendo o fim de moto, né? Quebrei a mão. Daí quebrei a mão, fiquei encostado no INSS três meses. E daí, nisso, surgiu outra vaga aqui em Lindo Oeste, né? Eu cheguei lá pra eles e falei, ó, vocês sabem que eu sempre quis trabalhar em Lindo Oeste e tal. O de Lindo Oeste queria trabalhar em Cascavel. Falei, vamos fazer um remanejamento aí, me manda pro Lindo Oeste. Eu falei, não, Lindo Oeste não é contra os princípios da cooperativa trabalhar na época, né? Eu falei, então, eu não vou voltar, pode fazer minha conta. Isso era em novembro, né? Eu tinha que voltar dia 19, dezembro. Eu falei, ó, pode acertar minhas contas, pode colocar outro lugar, né? Já pra ir pegando-as. E dia 18, eu venho aqui, assino a papelada. Daí, pedi a conta e saí. E daí, eu tinha já o escritório, né? Quando eu me formei no Colégio Agrícola... E que era na Nancy. É, a Nancy era e falou. É, quando eu me formei no Colégio Agrícola, eu fiz 18 anos, entrei no primeiro ano de faculdade, eu fiquei um ano fazendo estágio em Cascavel. Eu já montei o escritório, né? Daí, eu fazia projetos pra Cicred. Cicred e Cressol, na época, eu fazia. Então, daí, já começou a dar meio que conflito de interesse, porque a Copavel também fazia, né? Então, eu falei, ah, hoje eu só com os projetos, pra mim, mais tocando a... Pra mim, já compensa, né? E daí, a gente tava com o projeto da leitaria, né? Você falava, ou a leitaria hoje, ou a gente aumenta... Sim. Ou a gente para. Na época, a gente resolveu aumentar. E daí, eu pedi a conta e vim pra casa. Daí, eu montei a agropecuária aqui, né? Eu lembro da agropecuária. Era agrocampo, né? Agrocampo, montei agrocampo. É que o Gordo, hoje... O Gordo começou trabalhando contigo, né? O Gordo trabalhou comigo. Daí, eu montei agrocampo. Na época, o Kleber trabalhou comigo. O Jean-Pierre trabalhou comigo. O Kennedy. Aí, depois, eu montei uma lá em Santos D'Oro. Lá onde eu trabalhava. Tendo uma aqui... É, eu montei uma aqui e montei uma lá. Eu ficava com as duas. Só que daí, começou, sabe? Ficar fora de mão pra mim já. E eu tinha pedido a conta pra trabalhar no sítio, né? E daí, eu já não tava dando conta do sítio por causa... Você tinha que trabalhar entre as duas, a agropecuária e o túnel, mas o sítio. É. E daí, começou meio a perder foco e tal. Daí, eu vendi lá. Vendi, não. Eu comprei a parte do meu sócio lá e trouxe pra cá. A gente montou uma só. Ah, sim. A gente montou uma só aqui. Comprei a parte do meu sócio aqui e montou uma só aqui. Quem que era o teu sócio aqui? Ele era de Boa Vista. Ah, tá. Daí, a gente montou aqui e aumentou o leite, né? Aumentou valendo o leite. A gente fez um compote na época. Colocamos ali, chegamos a ter 75 vacas na lactação. Nossa, 75? É, nós chegamos no pico ali de 1.600 litro dia. Nossa! Só que daí o leite, cara, começou até três anos atrás. Não sei se você lembra. A gente organizou uma manifestação ali e tal. Eu lembro, eu lembro. E daí naquele dia eu falei, cara, o leite não dá mais. Está ali no portal. Exatamente. Uma porquê? O pessoal, os produtores são muito desunidos. As indústrias, cara, eles não estão errados. Eles têm que comprar um produto barato. Então, na época, estava vindo mais barato da Argentina do que aqui. Nossa! Eu falei, ou eu industrializo hoje ou eu. Então, eu falei, o que foi a minha ideia na época? Eu falei, eu vou começar com mais uma fonte de renda. Na hora que essa fonte de renda dá uma diversificada que o negócio alinhar, a gente para com o leite. E daí foi isso. A gente começou... Eu comecei com o viveiro das mudas de grama, né? A gente tem produção da Tifton, grama para pastagem, né? E daí começamos com a horta. Isso, todo mundo. Cara, você é louco? Vai mexer com horta? Agrônoma aí? Vai mexer com horta? Você vai ficar vendendo em mercadinho e tal? Não. Eu falei, eu tenho uma meta. Na época, até a Grazi já estava comentando. Falei, ó. Primeiro mês, eu falei, eu quero vender 5 mil reais de hortaliça no primeiro mês. Depois, eu falei, agora eu quero vender 20 mil reais por mês. E foi isso. Foi indo, foi indo e o negócio foi acontecendo, sabe? Daí, a agropecuária começou... Eu quase não consegui ficar na agropecuária. Quando eu morava aqui... Não, mas só que daí já antes de você começar a mexer com as hortaliças ali, daí você já tinha já fechado a... Não, eu estava meio em... Querendo fechar. Daí, na época, nasceu o Gabriel e tudo. Eu construí lá no sítio. Falei, eu vou morar para o sítio. Daí, ficou meio corrido. Vim aqui, voltava e tal. E daí, o Giovanni, cara, sempre foi um piazão responsável, super, muito boa e tal. Daí, eu fiz a proposta. Ele falou, Giovanni, você não tem interesse? Ele comprou e falou, ah, cara, mas não sei. Eu falei, ó, vê aí, me faz uma proposta, eu te faço condição. Daí, se acertamos e tal, vendeu, está super bem ali. Está até hoje ali, negado. A gente está bem para caramba. Rapaz, tira o chapéu para o Giovanni. Piazão novo, ele começou novo também ali. Ah, ele começou comigo ali. Eu nem sei a idade dele, mas era moleque. Hoje em dia? É, quando foi que você vendeu para ele assim? Ah, cara, já tem uns três anos, né? De dois, eu tenho aqui passando rápido. Aí, ó, a Valéria vai fazer, você vai fazer 26 agora? É da mesma idade da Valéria? Então, eu tinha uns 23 anos quando ele comprou de ti ali. É, eu acho que eu dei aula para o Giovanni, cara, se eu não me engano. Para você também. Bastante gente, eu encontrei um rapaz, um piangascavel lá, e falei, ah, cara, você me deu aula. Eu falei, sério? Quando você se forma agronomista, é aula do quê? Não, é que na época, eu estava com seis meses de agronomia, no primeiro semestre, e faltou professor de química aqui no Indoeste. Eu não lembro quem que era, foi embora e faltou. E na carga horária de agronomia, você tem 120 horas de química, 120 de bioquímica, de matemática, introdução a cálculos e tal. E na época que saiu o PCS, se eu não me engano, se você tivesse 60 horas de alguma matéria, independente do curso, você poderia lecionar essa matéria. Então, como eu tinha química, física e matemática, eu fui lá e me inscrevi. Eu fiz a inscrição lá e passei aqui para o Indoeste. Daí eles pegavam, não tinha prova, nada, era só prova de título, né? Daí certificado e tal, passei, daí eu comecei a dar aula para o primeiro ano aqui no Indoeste. Para a Graça, eu dava aula, um monte de... Eu tinha, para a minha ideia, eu tinha 18 anos, tinha aluno mais velho que eu. Com 18 anos eu dava aula. Meu Deus! Daí eu dava aula só de química. Cara, tu imagina, eu nunca fui bom de química. E daí, de um dia para o outro, caiu ali para eu começar a dar aula de química. Meu Deus! Eu peguei aquele livro, eu preparava uma aula de dia para a noite para dar no outro dia cedo, sabe? Dependendo da pergunta, uma vez eu falei, eu falei, não sei, mas amanhã eu te falo. Olha aí o... Sabe, porque não adianta. Isso aí eu vim para lembrar do Evandro Guedes aqui, sabe o Evandro Guedes da Alphacom aqui de Cascavel? Ele falou, quando ele começou a Alphacom, ele falou assim, cara, eu chamei um outro amigo meu, ele falou assim, eu já tinha passado bastante concurso, né? Ele falou, de passar concurso eu entendo. Só que daí, só chamou esse amigo dele, advogado, e falou assim, ó, direito civil você dá aula. O resto deixa que eu dou aula, de matemática, portuguesa, inglês. Daí ele falou assim, só que eu era daquele intuito, quem vinha querer ter aula comigo também não sabia nada. E daí eu aprendia hoje e dava aula amanhã. É, e daí eu fazia assim, cara, eu aprendia num dia e dava aula no outro. Você tinha noção, né? Não é que não, mas no colégio agrícola, a parte química e tal, o físico era muito fraca. O focado era a parte técnica, né? E daí na faculdade já era um negócio mais. E livro, cara, eu pegava livro, eu decorava o livro, tipo, dois dias antes e depois do final. Por causa da pouca idade, a piazada respeitava? Até que respeitava, né? Não tinha muito. Eu estudava, estudava, não tinha pra ser. É, daí depois, eu dei aula pro primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Química, física e matemática. Daí surgiu, depois que já tá no negócio, ele começa... Só que nunca... não eram os meus planos da aula, sabe? Você dava aula, mas não... Eu dava aula, não, eu dava aula porque ganhava bem. Não adianta ser... Mas só que daí quando você tava dando aula, você tinha a tua agropecuária? É, não, daí quando eu dava aula eu só tinha o escritório. Ah, escritório e... Isso foi antes de eu ir pra... antes de eu me formar, né? Foi no... Ah, é verdade, antes de ir pra Copavel. É, antes de ir pra Copavel, eu tinha 18 anos. Daí eu dava aula, química, física e matemática, primeiro, segundo e terceiro ano. E daí surgiu a quinta série. Falou, ó, tem a turma da quinta série pra dar... acho que era matemática na época. E eu falei, ó, pô, quinta série é a minha praia, daí ele... É, é... Fora, fórmulazinho de básica e tal, o lixo pra mim, hein? Aí ia sossegar. Daí ali, beleza, daí... Só que aí que eu sossegarava, porque a quinta série, a Maiara, também dei aula pra ela, era... é, era gente mais nova, sabe? E daí eles não respeitavam tanto. Não? Não, e era mais bagunçado, era turma grande e tal. Mas, acho que eu fiquei um ano. Não, eu terminei o ano. Daí no outro ano abriu de novo, surgiu a vaga, eu peguei de novo. Eles já me deram aula, né? Acho que gostaram, eles já me deram aula, eu já peguei aula. E daí, nisso, saiu o concurso pro IBGE, que tinha na época, teve recenseamento em 2007, acho que foi isso, 2003, 2007, acho que foi, não lembro. Teve o recenseamento, e daí eu fiz o concurso por fazer, cara. Falei, ah, vamos fazer a inscrição dos concursos. Tinha uma vaga pra CM, né? Aham. Fui lá pra ser em primeiro. Nossa. Cara, mas os concursos, o que você faz, você faz da FAG, fez vestibular, passou ganhando bolsa. Ou seja, ficou muito bem colocado. Fiquei bem, eu fiquei em sexto, se não me engano. Olha aí, o PSS já pegou ali, já, porque era só os títulos só, né, ali. Fui sorte. E agora, e agora esse concurso passou também. Passei primeiro, é. Daí, na época, eu balancei, sabe? Eu peguei e falei, ah, o contrato pra ACM, na época, do IBGE, era um ano. Era muito bom, sabe? Só no treinamento, que era 15 dias de treinamento, eu ia ganhar, referente a 3 meses de professor. Nossa. Sabe? Daí eu fiz a conta e falei, cara, eu não quero ser professor. Aham. Falei, um ano aí eu vou ganhar por 3 anos de professor. Então, daqui 3 anos eu tô formado na agronomia. Falei, vou ficar, vou pegar a ACM. E peguei a ACM, na época, tinha um ACS aqui também, que era a mulher do João Milton, passou, e tinha mais 7 ou 8 recenseador. Então, a gente fez todo aquele recenseamento rural. Só que, tipo, o Lindo S foi o município que fez mais rápido. Por quê? A gente conhecia todo mundo, na época, o meu pai era secretário de aviações e obras. Então, tinha, a gente conseguia. E daí, o serviço que era pra fazer em um ano, eu fiz em 6 meses. Mas, continuou no contrato. Então, daí, ela tinha o meu contato e falou, faz o seguinte, vem me ajudar em Cascavel. Então, eu ajudei um pouco em Cascavel, dispensou aqui, acho que eu fiquei 8 ou 10 meses. Daí, eu fiz um concurso da EMATER. Abri o concurso da EMATER. Passou também? Passei também. Só que eu não era, só que na época, eu fiz como técnico. Eu não fiz como agrônomo, né? Ah, tá. E daí, se eu assumisse como técnico na EMATER, não tinha plano de carreira, acabava não compensando. Faltava, acho que um ano e pouquinho pra me se formar. Falei, cara, vou me formar primeiro, né? Me formar e vamos ver o que dá. Aham. E aí, eu me formei e entrei na Copavel. E esse negócio de se formar aí, quando eu entro na Copavel, eu lembrava que, eu já trabalhei ali também na Copavel ali, de vendedor lá. E eu lembro que aí sempre falava assim, quando você se forma em agronomia, não é que você vai entrar, já tem já um piso, tem um salário tipo lá, tem uns graus ali, não é? É que assim, cara, depende muito. Hoje, por lei, existe o piso, né? Eu acho que o piso da agronomia hoje deve ter uns 8, a 10, a 9, 10 salários, o piso. Ah, pra mim que era o teto antes que eles falavam que era... Não, teto não pode ter, né? Não, teto não. O piso era isso aí. Só que daí, na época, muitas cooperativas, muitas revendas, umas trabalham com comissão, outras você é registrado, em vez de registrar 8 horas, você é registrado 4 horas, sabe? Trabalha com banco de horas, então é bem... E hoje, você chuta uma pedra e sai dois agronomia de baixo, né? Então, tem muito, é uma profissão que... E o... Faculdade, que hoje tem, acho que umas 4, 5, tem EAD de agronomia, né? É, tem EAD, né? Tem EAD de agronomia. E eu lembro que eles falavam que era... Acho que era 9 salários mínimos o piso. É, era 8 ou 9 salários mínimos o piso. Mas só que daí você não... Era difícil de entrar ganhando isso daí? É, era difícil. Eu, na época, tipo, quando eu me formei, eu ganhava bem, não posso reclamar. Eu entrei ainda pelo moleque de 18 anos ganhando. Eu ganhava bem pra caramba, assim. Tanto é que quando eu pedia a conta, muita gente criticou. Fala, cara, você é doido, eu pedi a conta. Quando você pediu a conta, é culpa dela. Você pode falar? Quando você ganhava naquele tempo? Ah, cara, na época eu ganhava 3.800. Isso em... 2.000 e o quê? 2.009? É, acho que era mais ou menos isso aí, 2011, 2011. Acho que era 2011. Eu lembro quando você abriu a agropecuária ali. É, era mais ou menos isso aí. É. É, era bastandinha. Era muito dinheiro. E hoje em dia, hoje em dia continua do mesmo jeito, né? É, hoje eu não sei. Eu acho que hoje ia estar até menos, porque muitas empresas, como tem muito formando, eles estão pegando muito técnico, muito vendedor e estão fazendo parceria e tal. O cara sai da faculdade, trabalha um, dois anos. Então, por isso que dá essa rotatividade, né? Aham. Então, hoje se o cara se põe na cabeça, cara, eu quero me formar agrônomo pra trabalhar aqui, esquece. Tem que ir pra fora, né? Pra fora aí o pessoal tá ganhando muito bem. É, vai pro Mato Grosso. Mato Grosso, Bahia aí. Hoje tem agrônomo formado que ele trabalha de motorista lá na Bahia, de colhedor e ganha super bem. Ô, louco. É? Rapaz. Mas é isso aí. É, porque sempre que eu vejo quem vai, principalmente no Mato Grosso. É difícil alguém que vai no Mato Grosso e não vota bem ou tá bem lá. Não paga bem, né, cara? Cara, esse ano deu uma safra boa lá em meus preços que tá, cara. E o pessoal precisa, porque você quer, porque você pega uma máquina hoje, uma STS, uma colhedora e um autopropedido, um... Cara, se o cara não souber mexer com GPS, no mínimo, o cara não consegue trabalhar com a máquina. É máquina do piloto automático, mas tem que saber regular, tem que saber, entendeu? E precisa ser. Esse dia mesmo eu tava conversando com o Cristiano, cara, lá pra cima é outro mundo. E o Cristiano, ele tá nessa... Ele tá como agrônomo, né? Ele tá como agrônomo, ele trabalha como vendas, né? Ele trabalha numa empresa com vendas. Eu acho que ele gerencia a fazenda aqui também, né? Ah, é com o Fiagro? É, isso. Ah, sim. Mas tá bem, acho que não tá... Ei, Cristiano, velho. Tá virando. Bom, deixa eu falar... Ó, se tiver algum alô, algum abraço aí, já prepara que eu vou falar dos outros patrocinadores aqui também. E, pessoal, você que não tá patrocinando aí, a gente tem vaga aqui, viu? Pode patrocinar. Deixa eu falar aqui dos meus patrocinadores, que são eles... Mercado Valmini, fica na Avenida Souza Naves 499, fone 453237-1128 ou 45984071020 pra fazer economia no rancho da sua casa aí na compra do mês, é no Mercado Valmini. E lá também, sem contar que o Valmini tem os sushis lá, pra você que queira dar uma diferenciada e agradar aí a sua excelentíssima. Também, Valmini Materiais de Construção, fone 45984111014. Antes de construir ou reformar, passa lá no Valmini Materiais de Construção, fala lá com o Rafinha, com o João Cássio lá, lá tem um preço baixo, produtos de qualidade, pega o orçamento, leva lá no Valmini Materiais de Construção. Também, Matiello Rocarro, Rio Grande do Sul, 222, fone 45998123491. Pra falar com o Matheus Matiello, pra você que é maior de idade e gosta de fumar o seu argile, lá tem essências, carvão e tudo em artigos de argile. Também, Metalúrgica do Alemão, fica no bairro Nova Conquista, fone 45984021406 ou 45999693127, fala lá com o Luiz Fernando, um abraço Luiz. Calhas, portão, grades, é com o Luiz Fernando, da Metalúrgica do Alemão. Então, manda um WhatsApp no 45984021406 ou 45999693127, falar com o Luiz Fernando. Teaxuso, fica na rua Santa Catarina, 440, fone 4599464021. Agora, com marca própria, pessoal. Você também que queira começar a revender e ganhar dinheiro, manda um WhatsApp lá pra Thaís Brito no 4599464021 pra começar a revender. E você, mulher, que queira andar na moda também, é só mandar um WhatsApp lá que ela vende também sem ser atacada, pessoal. Ou passa ali na casa da Thaís Brito, fica na rua Santa Catarina, 440. SK Escura, som, alarme, vidro, traves ou filme, GPS, multimídia, injeção eletrônica, airbag, televisor, elétrons domésticos, tudo na parte eletrônica da sua casa. É o Leandro da SK Escura e tá pronto pra te atender e pra consertar. Só mandar um WhatsApp lá pra ele no 4599861472. Também Forte Farma Rondinha, farmácias Forte Farma Rondinha. Um abraço, Samara. Fica na Avenida Souza Naves 478, ao lado do cartório. Fone 4532371983. Tudo em cosméticos, perfumaria e remédio no preço justo. Falar com a Samara no 4532371983. Fica ali na Avenida Souza Naves, ao lado do cartório. Passa lá, pessoal. Antes de passar nos concorrentes, passa lá que eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, já já eu falo dos demais patrocinadores. Tem alô, abraço. Tem. Tem o Vanderlei Moraes. Abraço a todos. Abraço, Vanderlei. Vendedor de suco. Tem também o Luan Vinicius. Cheguei, compadre. Conta a história do porco amarelo que você comprou. Ah, isso aí não dá pra comprar. O Melinho falou, o grupo tá assistindo e esperando. Ah, lá. Isso aí mais tarde eu conto. Isso aí do John, né? O John tem as dele, né? O John e o Barbeiro ali, eu acho que eles batem concorrência. Pessoal, também vai compartilhando a nossa live aí também e vai, e se puder também curte a nossa página aí, também tem o Instagram, arroba podcast entrevistar o que segue nós lá, não custa nada. Se não tiver mais alguma pergunta, algum alô, um abraço aí. Tem aí? Não, Vanderlei Moraes falou que bate papo muito top. Vanderlei. Ô, Vanderlei, vou falar a verdade, eu já estendo o convite. Vanderlei, você já esteve aqui, já? Tá qual? Tá nessa câmera aqui? Só abre a câmera aqui. Ô, Vanderlei, já estendendo aí, já fazendo o convite, agora você tá com a dupla, né, cara, antes você veio como o apresentador do Botecando, agora você tem que vir lá com a sua dupla, né, cara? Vamos ter que marcar esse podcast aí, beleza? Vander, Vander e Victor, se eu não me engano, manda aí nos comentários aí qual é o nome da dupla aí, beleza? A gente tem que marcar. Tem mais aí? Tá vendo aí? Zé Machado? Não dá pra entender? É Zé Machado e Moraes. Zé Machado e Moraes. O que é Vanderlei Moraes? De Moraes. Zé Machado e de Moraes. Ah, o Sérgio, o Sérgio Santana mandou, John, a próxima entrevista faz com o Zé Minhoca. Ô, verdade. O meu pai, meu pai, tem muita história também. Tem história, né? Meu Deus do céu. Com o que é pinheiro, vê se sai alguma. Nossa, bicho, eu não sei se ele vai conseguir falar alguma coisa. Vai ficar na risada, eu acho. Bom, daí teve um... Qual foi o motivo ali que você largou mesmo tudo ali e focou diretamente na leitaria de vocês que falou assim, não, vamos fazer investimento, vamos... É, então, na ideia, na época que eu trabalhava ali, a gente chegou a um ponto que a produção tava indo bem, tava produzindo bem, tava aumentando, tinha muitas novilhas e a gente dependia de área, né? Então a gente arrumou uma área pra plantar, nunca teve área grande pra produção de grãos, E falou, agora a gente tem a área, então vamos... Isso foi, acho que em 2007, 2009, que o leite deu aquele pico, sabe? E a gente aumentou, construiu o compost. O compost, você fala que ela já... O compost é o barracão, né? O barracão fica na Maravale e tal. Tem um ventilador, né? É, isso. Se dá conforto pra ela, ela produz, né? E aumentou bem a produção, sabe? Só que começou a subir muito os custos, tipo, de um ano pro outro, os custos dobraram e o preço foi só caindo, né? Então ele chegava naquela que você ganhava dinheiro três meses no ano, seis ali você empatava e três você levava pro juízo. Meu Deus! Então o leite se tornou... E hoje tá assim. Tanto é que se você pegar aqui na região, Lindo Oeste mesmo, na nossa linha ali, tinha em torno de 14, 15 produtores de leite, a linha inteira. É hoje, não sei se tem três ou quatro. Tá todo mundo abandonando mesmo, né? Não, ela tá... Hoje, se você colocar no papel, ela tá inviável. A atividade hoje, a pecuária e a leiteira, tá inviável. Hoje não. O que eu vejo sempre tem o seu Mauro Branch, que eles moram lá, acho que na Mangabeira de Cima, se eu não me engano. Eles também têm uma estrutura lá com barracão. Eles têm uma área arrendada lá que eles tocam. E ele direto, ele vem falando, rapaz, ele não sabe mais o que faz. Mas tá complicado, cara. Tem muita produtora ali do nosso porto, do porto deles ali, que estão parando e... Eu falo assim, nós paramos na hora certa. Porque até tava comentando agora, você imagina essa... Que é o que tá acontecendo esse ano. Esse ano foi um ano de seca. Então, você imagina, cara, você produzir comida num ano que nem esse, pra tudo se azuar confinado. Você vai fazer o quê? Tem que mandar pro açougue, porque não tem o que fazer. Então, é o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tava que ir pro açougue lá e preço desanimando. E o custo... Hoje, uma lavoura de milho tá em torno de 10, 12 mil reais. Um alqueire. Sem você colocar a questão de silagem e tudo, né? Então, acaba que ficou muito caro. E o preço do milho, o preço do farelo de soja, cara. Então, se tornou muito inviável. Ou você tem uma produtividade muito alta. E um lucro baixíssimo. Um lucro baixíssimo. Devo, você tem que conseguir muito em volume. E tá inviabilizando, cara. Então, eu acho que sempre... A gente parou na hora certa, sabe? Vocês pararam quando ali? A gente parou faz um ano já. E ali, no caso, o preço na prateleira... Nossa, tá um absurdo. Já chegou a 4 reais aqui. É, e daí muitas vezes, quando o produtor faz protesto, quando o produtor reclama alguma coisa, questão de preço, muitas vezes o consumidor fala, ah, mas estão pagando. Cara, é que é assim. Vou te dar um exemplo. Às vezes o produtor recebe lá 1,40 o litro. É o laticínio, o processo disso aí. Tem os custos, tem o frete, tem terceirização, tem venda, tem logística de entrega, tem substituição, tem imposto e tal. Chega no final, vai ter que vender a 4. Lógico, cada um ganha um pouquinho em cima. Daí, o que acontece? É mais barato você importar hoje e colocar um produto no mercado. Cara, vai nessas redes de mercado grande aí. Os caras todos têm marca própria de queijo fatiado, por exemplo. Pega aquela embalagem e dá uma olhadinha. Não sei se você já teve essa curiosidade. Se você olhar, é tudo queijo argentino. Porque é mais barato você importar da Argentina, fatiar e vender do que você comprar aqui. Entendeu? Então vai ficando um mercado... E daí, por isso que os produtores daqui vão... E deu o laticínio, precisa trabalhar com a margem de lucro deles, vai baixar da onde? E é uma atividade, cara, que é uma atividade injusta pelo seguinte. Você trabalha o mês inteiro. Então você entrega lá o mês inteiro, os 30 dias do mês, pra você receber, geralmente, com mais 20 ou mais 30 dias. E você não sabe o preço que você vai receber. Ah, é? Você já não entrega com preço fixado? Não, mas na hora existe uma lei onde fala que tem que ser informado. Mas daí o que acontece? Eles informam... Ah, próximo... Esse leite que você está integrando agora, no mês de fevereiro, ele vai ter uma tendência de baixa pro próximo mês. Uma tendência de alta. Entendeu? Uma tendência de estabilidade. A gente entregava pra Nestlé na época, então o Nestlé mandava uma cartinha sempre. Ah, o mês que vem vai ter uma tendência de baixa. Vai ter uma tendência de estabilidade. Só que você não sabe, você tem que ter os custos. Então se eu vou vender a 2 reais, se eu sei que eu vou vender a 2 reais, eu tento manter meus custos ali, uns 50, uns 40, pra me lucrar um pouquinho. Agora se eu não sei se eu vou receber 1,70 ou 2 reais, como que eu vou trabalhar com uma? Entendeu? Então é um mercado bem complicado. E daí a gente resolveu na época por parar e... E tinha questão também de células somáticas, não tem zin? É. Como funciona esse negócio? A célula somática é... Tem célula somática, contagem bacteriana, proteína... Tem vários parâmetros ali das qualidades que eles pagam, né? Então, até então, nunca teve uma fiscalização muito acida aí em cima. De uns 2 anos pra cá, entrou a normativa 51 e depois a normativa 61, se eu não me engano. Que daí estabeleceu as quantidades mínimas e máximas pra cada... Pra cada interior de cada... Por exemplo, a proteína tem que ser 3,7. A CBT não pode passar de tantos milhões. Contagem bacteriana, e assim vai. A célula somática não pode passar de tantos milhões. E assim vai. Então, a Nestlé era a empresa que... A única empresa que pagava... Por qualidade. Por qualidade. Então, quanto maior a proteína, maior você recebia. Quanto maior a gordura, maior você recebia. Então, você conseguia trabalhar na tua dieta, se aumentava fibra na dieta, pra aumentar a gordura e proteína, né? Então, você conseguia fazer isso aí. Na época até, eu fui fazer uma... Eu fiz uma pós de nutrição de gado leiteiro. Justamente já pra você... Porque o meu foco era o leite, né? Sim. Você dependia muito, você ia atrás e formular ração, cara, tinha muita picaretagem no mercado, sabe? Falei, cara, vou fazer uma pós aí pra mim entender o que o pessoal tá falando, né? Porque agronomia, mexer com leite. Daí eu terminei uma pós de... Que eu tava fazendo de assistência técnica em cooperativas e comecei a fazer essa de agronomia. De nutrição de bovinos leiteiros. Então, fiz essa pós e já saí entendendo um pouquinho mais, né? Que a minha ideia até então era produzir leite e industrializar o leite, né? E a minha ideia sempre foi a gente industrializar o leite. Mas... Fazer uma marca própria. É, a ideia era trabalhar com uma marca própria de queijo fino. Sempre foi essa a minha ideia, sabe? Mas daí... Ficou inviável. É, acabou ficando inviável. E o que acontece ali, no caso, você tirou o leite ali e tal e acaba a energia? Um exemplo. Cara, aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu. Hoje não aconteceu que mudaram todas as redes, mas na época aconteceu muito. Tanto é que a gente acabou comprando o gerador. Mas teve uma época, cara, que a gente ficou 24 horas sem energia. Daí estraga o leite. E já tava num tempo de lucro baixo. Já. Que daí foi um... Bom, eu sei que nessa queda ali e tal, deu 6 mil de prejuízo assim, né? Nossa. Que a gente tava com o resfriador cheio. Aham. Então, daí a necessidade... O pessoal vieram pra coletar, chegou pra coletar, o leite já tava ácido, não levou. Nossa. Então... E o problema maior é o problema aquele que você não vê na hora. Aham. Que daí você deixou uma vaca ali 24 horas sem ordenhar. Como que você vai ordenhar na mão? Não tem condição. Então ficou sem ordenhar. Estoura CCS, começa a dar mastite, começa a dar problema e tal, e vai refletindo pra frente, entendeu? Aham. E ali vocês chegaram a ter quantas mesmo vacas? Nós chegamos a 75, se não me engano. 75... E... E quantos litros diários? Ah... Acho que o pico nosso foi em 1500, 1600, alguma coisa assim. É uma média de quantos o dia... Não, quantos pra cada um ano. É que varia muito, né? Tinha o lote 1 e lote 2, era dividido, né? Tipo, o lote 1 você tinha animais ali que produzia acima de 30 litros. Daí o lote 2 já era um pouquinho menor. Só que daí você trabalhava a dieta, né? O lote 1 recebia uma dieta, o lote 2 recebia outra dieta. Aham, tá. Tipo, os branchos, os branchos, eles trabalham assim, eles têm acho que um ou dois lotes. Aham. E dependendo com o lote, a produção é o que a vaca vai receber da alimentação, né? Aham. Em cima da dieta. E quanto ali, bateu a curiosidade, porque o volume era grande, imagina, 1600, 1500 litros diários, vai passar de 45 mil litros no mês? É, eu acho que o mês que a gente entregou mais, acho que foi 47 mil litros, alguma coisa assim, 48 mil litros. 48 mil litros. Isso aí, e quanto sobrava de lucro desse... Que nem, você pagava 1,40? É que assim, ó, nessa época, a gente estava produzindo bem, o preço até estava bom, acho que ele chegou a 1,97. 1,97 e o custo do... Para produzir o que ele... É, o custo na época, girava em torno de 1,20, 1,30. Na época, sobrou bem. E depois começou a cair, né? Aham. Rapaz, e ali, quando vocês agora resolveram, né, fechar de vez a leitaria ali, como que foi o sentimento? Porque vocês investiram ali, cara. É. Era uma daqui, uma das maiores estruturas do nosso município? Eu acho que sim. Era o nosso e o da Dona Alice, lá embaixo, que também parou, né? O Fioravante lá, Cavalco do Júcio. ela também parou. Eram as duas maiores estruturas, né? Também que eu acho que a gente foi, era os dois maiores produtores também. Aham. Daí... Cara, só que daí você põe no papel, põe no... Começa a fazer conta, fazer conta, é conta não bate, o prejuízo só aumentando, você tirando dinheiro do outro lugar, pra ir bantando, ah, o mês que vem vai melhorar, o mês que vem vai melhorar, um ano e nada, dois anos e nada. Sem falar que não tem folga. É, se não tem folga, depende de funcionário, chega uma hora que fala, não, chega, não dá mais. Daí vocês pegaram, venderam... Faz o giro, sabe? Você vê que tá girando e tal, mas... E nesse meio tempo ali, que nem você falou, começou já a produção da grama, né? É, daí eu tinha o viveiro de grama, isso que a gente produzia sempre em menor escala, produzia pouco e tal, daí eu comecei a meter anúncio, anúncio no Face, anúncio na internet e tal. Você compra de tráfego? É, tráfego pago. Ah, é? Porque o anúncio de grama, cara, eu fiz um dia pra teste, cara, eu tinha no MF Rural, Aham. E daí um dia eu fiz e coloquei no tráfego pago, falei, vou por anúncio de grama. É você que comprava tráfego ou era alguém que cuidava? ali era eu mesmo que fazia, da grama eu fui eu mesmo que fiz. É, fui meio no, sabe? Cara, eu sei que numa noite eu recebi mais de 300 mensagens. Nossa! Porque eu não soube definir a área de abrangência, sabe? Ah, você colocou pra, em geral? Então, eu coloquei por assunto. Ah! Então, veio a cara do Rio Grande, bom, fechei, fechei venda pra Minas, fechei venda pro Mato Grosso, pra Santa Catarina, a gente fechou venda. Mas eu sei que, você que tinha que arrumar o frete? Eu, a maioria eu levava, cara. Ô, louco! Até agora, a última que eu levei, a gente foi, a Graça foi junto, a gente saiu, foi três dias de viagem, a gente foi lá pra, a Lagoa Santa, pra esse Frente de BH. Nossa, cara! Meu Deus do céu! E assim, e o... Só que compensa, é um negócio bom, negócio que quase, se você falar, o Jardim do Oeste tem uma produção de grama, a maioria não sabe. É, e na produção de grama lá, cara, geralmente, quando é o pico, é que agora já começa a entrar pro inverno, já começa a diminuir, né? Aham. Mas no pico ali, é cinco, seis mulheres trabalhando, fazendo as multas. Rapaz, cara, eu mesmo, eu sei que vocês tem a parte do Wart ali, de vocês, sabia já que vocês mexiam também com, com grama ali, mas não sabia que era um grande assim, e tal, o negócio. É, não vende, vende bem, cara, vende bem, porque é um mercado que não tem, se você procurar hoje literatura, compra de muda de grama em bandeja, não existe? Ah, Você tem que adaptar a tudo, você pega, você pega um exemplo, quando a gente começou a produzir, era pra um senhor, tinha uma fazenda aqui, queria plantar e tal, a gente começou a produzir, a gente foi atrás pra comprar, eu tinha agropecuária, eu tinha agropecuária, o Figueiredo ali chegou pra mim, eu quero plantar a grama, falei, vamos atrás, vamos achar, e daqui vai, achamos um cara lá no Rio Grande do Sul, que produzia grama, entrei em contato com o cara, na época, viu, produz grama, produz, tal, tal, preciso pra 12 alqueiras, que era na época, quanto que vai? Ah, em torno de 120 por alqueira, 100, 120 ali, bandejas por alqueira, vamos colocar 100, vai precisar de 1200 bandejas, mais ou menos, na época. Quanto você consegue? Ah, eu consigo fazer 30, bandejas por mês, falei, porra, 30 bandejas por mês, vai ficar quantos anos, plantando grama ali? Falei, vou atrás pra ver como que funciona isso aí, Só que você não acha nada na literatura, produção de grama em bandeja, não existe, não tem? E daí a gente começou a adaptar, na época a gente pegou, a cama do próprio compost, pegamos o substrato, fomos fazendo teste, colocando na água, misturado com maravale, misturado com terra, misturado com areia, fomos fazendo teste, sabe, qual que ia botar melhor. Daí foi, 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 a gente chegou num substrato, assim, começou a produzir, eu comecei a produzir pra ele, então a gente encheu, plantou a fazenda dele ali, e depois começou a aparecer um outro, sabe, ah, fulano lá tem, ah, beltrano tem, então a gente produzia um pouquinho, só que pra você ter uma ideia, na época, quando eu comecei, a gente demorava em torno de 30 dias pra produzir uma muda, entendeu? Hoje, é hoje é dentro da estufa, daí a gente foi adaptando a questão de hormônio, questão de adubação, em vez de colocar na lagoa, a gente já fez ela em erguido, tinha produção de muda de verduras mesmo e tal, hoje a produção eu consigo fazer uma muda com 12 dias, nossa, entendeu? Então você otimizou, jogou na estufa, e a maioria, hoje tem o pessoal de Rio Grande que faz, Rio Grande tem bastante produtor, só que os caras produzem tudo dentro da água, lá demora 60 dias pra produzir. Rapaz, então você, a gente foi adaptando, a gente foi, e tudo sem saber, você foi estudando, foi fazendo teste, foi colocando, foi colocando hormônio, foi colocando, trabalhando com adubação, até chegar numa, tanto é que tem variedade, a Tifton mesmo, a Tifton não conseguia acertar 100% ainda pra produzir ela, sabe? A Giggs ia falar aqui que tá 100%, mas a Tifton não conseguia acertar 100%, e daí eu peguei e comecei a meter anúncios, sabe? Qual que era a minha ideia? Eu vendia muito em quantidade, sabe? Daí começou a surgir muito, cara, Santa Helena, Missal, Marechal, Toledo, ali ó, aqueles fundos, nem se imaginava, tem cliente de grama. Rapaz, hoje veio um cara de Apucarana a buscar, e daí o volume assim menor, que às vezes não compensava, ele falou, eu levar, eu até levo, mas a gente cobra por quilômetro rodado, se você quiser vir buscar, tem pessoal que começou a vir buscar. Caraca, e é 12 dias? E é prático, e é prático, né, porque você pega uma bandeira, você vai lá, você planta, você forma a área, com 60 dias, está cada formado. mas como é que é esse processo aí de plantio ali? Porque assim... Cara, é trabalhoso, você pega, deixa eu dar um exemplo, a Giggs, ela é a larga-baraço, uma grama que larga-baraço, então você corta o nó por nó, sabe o nozinho que ela tem ali, você vai cortando aquele nozinho, bandejinha com substrato, você coloca nó por nó, e daí vai para a estufa. E daí você vai trabalhando adubação, irrigação, adubação, irrigação, direto dentro da estufa, com 12 dias, 14 dias, aí dependendo do clima, como é que está, está com a muda pronta. Daí o cara que compra, ele vai lá e planta como se fosse uma mudinha normal. Ele planta como se fosse normal, quer ver? Só para você ter uma ideia aqui, essa aqui é a estufa das mudas, essa é uma muda pronta, ela é uma muda enraizada, prontinho, o cara chegou lá, riscou, plantou, está feito, plantiu. Então é prático, você vai pegar, hoje gente, vai em uma lavoura, você vai arrancar a muda, você vai lá, você vai plantar, vai torcer para chover, essa aqui você riscou, plantou, pegou 5 milímetros de umidade em cima, tchau. Então ficou prático, e é um negócio novo, tanto é que se você, hoje quiser abrir muito mercado, subir para o Mato Grosso, ali não tem, tem aqui, Rio Grande, Santa Catarina, eu sei que tem um produtor, Rio Grande já tem uns 5 ou 6 produtos, já tem bastante produtor, no Paraná eu sei que tem eu, tem um cara em Curitiba, Nossa, e São Paulo já está começando bastante, mas só que assim, só que daí cada um desenvolveu a sua tecnologia, tanto é que hoje eu estava conversando com um rapaz de, agora ela estava vindo para cá, e não deu mensagem, ele é produtor de, de Tifton, ele produz na água, então, o que que é a desvantagem de você produzir na água? Que a bandeja ela é furada, então a raiz passa para baixo e fica dentro da água, tipo produzir a muda de fumo antigamente, então essa raiz ela dá um enovelamento, e fica aquela montoeira e raiz por baixo, quando você trabalha com ela erguida, no ar, o próprio ar queima a muda, então a raiz concentra dentro do copinho, daí fica do jeito da foto ali. Exatamente. E você nunca pensou em expandir? Então, o que esse mercado tem? Então, a gente está, ano a ano está vendendo mais, só que o problema maior é a mão de obra, você tem mão de obra suficiente para fazer, hoje você não tem mão de obra suficiente para fazer, porque uma mulher ela faz 30 bandejas no dia, então o problema é a mão de obra, tanto é que agora a gente estava, em parceria do pessoal do Cascavel ali, tentando fazer ela clonada, sabe? estava trabalhando em laboratório para clonar as gemas e fazer só, só que o custo está bem alto ainda, não conseguiu fazer o custo ficar mais baixo para tornar viável, mas é um mercado, então é por isso que eu falo hoje, você tem um trabalho que não quer, mercado tem para tanto. Eu estou escutando aqui você conversando assim, é um mercado, você sempre trabalhou ali de maneira diferente, inovadora dentro do agro. Tem que ser, porque você vai ficar no tradicional, em cima de um pedacinho de terra ali, você dizer que é que nem a parte das hortaliças, olha que as hortaliças a gente começou, está indo para três anos agora, então o que a gente começou a primeira coisa? Produzir e entregar nos mercados aqui, então começava a entregar um pouquinho de mercado aqui, beleza, eu falei, cara, ficar entregando picadinho em mercado aí não vai girar, a gente precisa aumentar volume, então a gente começou a aumentar volume e tal, começou a sobrar produto, na época eu lembro que começou a sobrar couve, a gente foi numa empresa em Toledo que processava couve, para vender para refeitório, comecei a entregar para os caras para processar, falei, cara, eu entrego a couve, por exemplo, para dois reais, os caras processam e vendem a sete, falei, por que eu não processo? Ah, mas você tem que vender para, você tem que ir lá negociar com refeitório, você tem que ter legislação, falei, cara, se um conseguiu, possível não é, vamos pesquisar, fui pesquisar, ver como é que é a legislação, então a gente montou, aí começou a Naturi Agro, então a gente começou a processar, era o Naturi Agro ou a horti? Era só Naturi Agro, na verdade era a Naturi, e daí a gente começou a processar, para Lar, para Copavel, alguma coisa, para os refeitórios, então a gente entregava para o refeitório, imagina Lar e Copavel, quantas refeições? demorou, a gente demorou, na Lar era 5.800 refeições por dia, nossa, imagina, então a gente entrou com a parte de processado, com eles ali, daí a gente já não estava mais conseguindo, a nossa produção não era suficiente, a gente começou a pegar a produção de fora, pegava o produto, comprava Ceasa, comprava uma coisa de São Paulo, comprava, de onde vinha, Curitiba, Curitiba, da onde vinha a gente comprava, laranjeiras, e ele foi aumentando o leque, a gente chegou a ter, acho que 17, 18 produtos processados, a gente sabe, vagem, pepino, abobrinha, pimentão, couve, toda essa parte, daí a gente montou a linha para mercado, que é o do cabutiá processadinho, eu vi ali a vaca de bem, foi o cabutiá que a gente conseguiu entrar numa rede em Cascavel, eu cheguei, quando eu fui começar com a horta, a gente foi lá, cheguei lá, sentei para o comprador, eu falei, a gente está montando uma horta, ela foi bem honesta, ela falou, você tem marca? não, você tem código de barra? não, você tem embalagem? não, você tem? eu falei, eu só, eu falei, daqui a um ano a gente conversa, o que você precisa? Ah, eu preciso de um produto assim, eu preciso de couve-flor, eu preciso de brócolis e tal, e para casa eu falei, tá, como funciona a questão de criar embalagem? Eu criei embalagem, criamos marca, eu consegui me cadastrar na Associação Brasileira para criar código de barras, então o código de barras hoje do produto, tem duas opções, ou você cria o teu código de barras, você registra no nacional, no registro nacional de, de marcas lá, e tem o código de barra registrado teu, ou você compra um banco de dados de código de barra, por exemplo, você acha na internet, eu quero 10 códigos de barras, ah, 600 reais, está aqui o teu código de barra, eu consegui me criar, é, esse é exclusivo meu, esse aí, aonde se passar, então hoje eu tenho em torno de 50 códigos de barras meus, então se você tem um mercado lá, falar, eu quero alface americana, 350 gramas, eu criei um código de barras, específico para o teu, entendeu? Rapaz, então exemplo, no fato é um, no Bial é outro, é tudo separado, ah, tá, cada cliente também tem o seu código de barra, é, porque muda muito, um exemplo, um alface, pegar o alface americana, bandeja, aquelas que você vê uma, duas bandejas, tem mercado que você trabalha com 200 gramas, tem mercado que você trabalha com 300 gramas, tem mercado que às vezes o teu concorrente entrega 250 gramas, então você faz ele 300, para ele ser um pouquinho, entendeu? Aham, a gente fez bandejinha de 250 e 300 gramas, criou o código de barra ali e tal, tabelinha nutricional e, então daí a gente cria tudo lá, sabe, tudo eu que faço, essa parte do código de barra. E essa, é a produção, é tudo lá embaixo no sítio de vocês? É, daí a produção era, a gente começou a pegar muita coisa de fora, e processava ali, só que também foi aumentando, aumentando, aumentando de um tipo, que precisava muito mão de obra, mão de obra, mão de obra, não achava gente, mão de obra, e daí você tentando, sabe, tentando balizar para, e a gente aumentou, começou com o suco, o suco começou melhor, o suco começou já numa dessas, um dia eu fui fazer uma entrega, falar do suco quando começou, a gente foi fazer uma, a gente já tinha o suco, isso aí de 15 anos atrás, na época que vendia, na época do oeste de suco, tinha os carrinhos na beira da BR, e daí na época, ficou parado isso aí, e a gente, numa entrega, eu fui fazer um final de semana, num refeitório da LAR, lá em Medianeira, e a gente chegou na câmera, eu cheguei na câmera fria, para descarregar lá, cara, uma pilha de refrigerante, de baixo em cima, eu ia conversando com o cara, eu falei, tá, mas por que refrigerante? Não, é porque tem uma empresa, que fornece suco para nós, durante a semana, que é a Nais Suqueira, e fim de semana, eles não fazem, então, a gente tem que fornecer, a gente fornece coca, refrigerante, eu falei, tá, mas por que você não fornece o suco? Não, porque não tem nenhuma empresa, que forneça suco, na hora, eu já falei, opa, eu tenho uma máquina em casa, cheguei para casa, e comecei a pesquisar, como registrar, primeira coisa que eu joguei no, como registrar suco de laranja, apareceu lá, umas 10 empresas, tapar uma burocracia, da vestida, e comecei, vai daqui, vai lá, construir câmera fria, arrumando, e legislação, e mandando para o mapa, e voltando, a gente conseguiu fazer o registro, então, demorou um ano, cara, um ano, ainda deu um erro, lá no sistema, mas morou um ano, saiu o registro, então, quando saiu o registro, eu coloquei, só para, a ideia era fornecer para eles lá, eu fiz o suco, para fornecer, era para lar, para fornecer para o refeitório, era lar que era 5 mil, não? 5 mil e 800 refeição, automaticamente ia ser 5 mil e... É, só que daí, como eles serviam o refrigerante também, eles não colocavam 100% o suco, então, eles dividiam tipo 30% o suco, mas dava um voluminho bacana, daí, a gente começou a fazer, e eu falei, cara, eu já estou com um produto registrado, ficou um produto top, sim, na época, ele colocava na geladeira, para fazer testes e tal, ele estava aguentando bem, sem pasteurização, é um produto diferenciado, do que tem no mercado hoje, e começou o pessoal, no mercado aqui de Lindo Oeste, começaram a pedir, ah, manda um suco, ah, manda um suco, começou, sabe, aqui, e foi indo, e as coisas foram acontecendo, rapaz, ó, inclusive, o Everton, não sei se ele chegou a conversar com o Everton, mas só que o Everton vendeu agora, né, para o Mathello, ele vendeu para o Mathello, Mathello, mas vale a pena conversar ali, também deixa, é, e daí assim, cara, a gente, o que eu comecei a perceber, é, o mercado tem para tudo, cara, se você tiver um suco de laranja natural e tal, ah, mas tem, semana passada, a gente começou, daí quando a gente conseguiu entrar numa rede no Cascavel, rede no Cascavel lá, cara, se eu chegava lá na geladeira, eu falei, um dia eu vou colocar o suco aqui, um dia eu vou colocar, e negociando, e tentando, negociando, e não dá certo, e subição tributária, e muda isso, quem acompanha nas redes sociais, já sabe, é, quem olha, e quem olha assim, às vezes não sabe o porto de asa, mas daí a gente pegou, conseguiu colocar lá e tal, negociação, e vai daqui e tal, e a primeira degustação, a gente marcou no mercado, vamos fazer a degustação, cara, tipo assim, você chegou lá, você já tinha, já o teu produto, já estava fornecendo para outros mercados, mas quando você chegou nessa grande rede, você, como que você conseguiu o contato do cara responsável? A gente entrou nessa rede, no fato, através da, eles abriram uma loja em Beltrão, entendeu? Então a gente começou a fornecer a parte de hortifruti para eles lá em Beltrão, a parte das hortaliças, e o produto, o suco ali para cadastro, mandamos o suco para cadastro e tal, e foi para cadastro, uma hora sai, uma hora não sai, uma hora sai, e foi que saiu, o cadastro do suco, e quando saiu o cadastro do suco, a gente sentou e tal, vamos colocar em uma loja para testar, colocamos em uma, vamos colocar em, então a gente colocou em, quatro lojas em Cascavel, uma loja em Beltrão, e uma loja em Toledo, foi onde a gente colocou, e já tinha nos outros pontos em Cascavel, e, cara, eu tenho, não dá para dizer que é sorte, mas, a gente conseguiu montar uma equipe muito boa, tanto na parte da produção ali, é top a produção, eles conseguem produzir, tudo meio em cima, porque, você tem que produzir, o que vai entregue amanhã, foi produzido hoje, porque a validade é curta, e se eu demorar muito, trabalhar com estoque, não dá, então é um negócio, tipo, sai o pedido, de tarde, passa o pedido, a tarde a gente faz, para o outro dia cedo entregar, então tem que ser um sistema de logística, muito bom, então você tem que ter vendedor bom, a parte de publicidade, ele tem que ser uma pessoa boa, para fazer, então eu, levei sorte nessa parte, tanto na parte da produção, tanto na parte da divulgação, ali a gente está divulgando, até que você falou, nossa, está divulgando, o marketing de vocês é muito bom, as empresas concorrentes, quem que é a agência de marketing, que está fazendo de vocês, sabe? Você já tinha a experiência, de compra de tráfego, desde a grama. mas daí a parte do tráfego, do suco, não é eu que faço, A parte do suco, é a crise que faz, então é ela que faz toda a parte do... Eu acho engraçado, porque assim, tem vezes que eu olho o teu story, de repente já vem um patrocínio, já logo em seguida, olha os caras aí. É, tipo agora, agora a gente entrou, a gente pegou um vendedor em Toledo, o rapaz começou em Toledo, a gente entrou lá, está com 15 dias, todo dia abre mercado novo em Toledo, e a gente começou a focar agora lá em Toledo, sabe? Então agora a nossa campanha, essa semana a gente lançou uma na região norte, então quem entrou na região norte lá... Norte é o Floresta? Floresta, Morumbi, aquela área, então a gente entrou no mercado lá, então agora a gente focou o nosso tráfego pago lá. Ah, daí vocês estão fazendo só o tráfego pago, só ali na região? tem nas outras também, mas ali é o nosso foco daí. Ah, E é assim que está indo, e está dando repercussão, o pessoal está vendo, o pessoal, hoje eu fui para, deu um probleminha numa máquina lá, para fazer uma etiquetinha, eu fui numa empresa lá para colar, e tal, eu falei, eu preciso de um negocinho assim e tal, para ajeitar, e o cara falou, é do suco na Ture? Olha aí. Entendeu? Então os caras já estão começando a se mudar, sabe? A questão de pegar a marca, tem uma distribuidora em Cascavel, que vende bastante, do pessoal do Capitão, foi um dos primeiros que a gente começou, o Anderson lá, e ele, hoje é o suco que mais vende lá dentro, então o pessoal já chega, já pede pelo suco, já pede pela marca. Então nesse dia, daí a gente montou e tal, e começamos a montar, fazer degustação, ah, vamos fazer degustação, organizamos e tal, cara, não sabia nem como que funcionava, como que funcionou a degustação, não sei, nunca fiz, sabe? Então a gente foi e tal, organizou, fazer balcão, contratar, daí a Cris contratou as meninas pra fazer e tal. Isso dentro do mercado? Dentro do mercado, organizamos em um mercado. Chegamos lá, montar o nosso balcão, era pra ser 4 horas da tarde, todo mundo meio perdido, não sabia o certo, nota entrando, produto e tal, um concorrente fazendo degustação, no mesmo dia, cara. Meu Deus do céu! Eu falei, cara, falei agora, quem agendou foi vocês, mas tal, eu falei, daí até a Cris, eu fiquei meio assim, daí a Cris falou, eu pode fazer que o suco de vocês é melhor, eu falei, não, eu confio no tá, também pode, cara, foi a melhor coisa que a gente fez, porque o pessoal tomava o concorrente, tomava no de vocês, daí o que que a gente, eu falei, põe duas meninas lá, falei, ó, o cara saiu com um copinho de suco, você pega lá em cima desse cara, o nosso cliente é esse cara aí, é o cara que tá provando suco, sabe? Então o cara provava um copinho, mas pava um copão no mundo caro, o cara falava, nossa, mas que delícia, é muito bom, e não tem gosto de remédio, não tem aquele gostinho, sabe? Não, é só suco, é produzido aqui no Indoeste e tal, patrocinando o Cascavel, produto local, cara, tipo, vendia sozinho, entendeu? Então, o problema que a gente tá encontrando ainda, é que você coloca do lado de uma partilheira, então hoje tá numa geladeira lá com quatro marcas, três marcas conhecidas, e uma marca que não é conhecida, uma marca, então quem não conhece, e às vezes olha o suco hoje, o que que acontece? Ele não é pasteurizado, ele não passa por nenhum processo, a única conservação dele é a temperatura, então, quando é produzido, ele é esmagado a frio, e se você deixar o suco de laranja parado, geralmente ele sedimenta e separa, sim, é o normal do suco, o que não é normal, ele fica amarelinho debaixo de cima, isso é o que não é o normal, e às vezes o pessoal olha e fala, ah, mas ele se separou, ah, tem água, a pessoa que provar, leva, a pessoa que não provar, ela fica meio com o pé atrás, mas se provar, leva, então essa que é, por isso que a gente tá investindo mais na degustação, E daí, por isso, através dessa degustação, que daí você conseguiu entrar nessa rede aí? Não, a gente já tava certo, então a gente já entrou, na rede, lógico, a degustação, o que que fez? Eu peguei o suco, ponhei o suco numa caixinha, levei lá pros compradores, cheguei lá nos compradores e falei, a gente tá com esse produto aqui, quer pôr, é um produto diferenciado, vocês não tem nada parecido, a única empresa que tem hoje um suco assim é o Beal, por exemplo, é o restante, ninguém tem um suco, não, mas a gente tem, não, aquele lá é pasteurizado, não é um produto natural, o natural é esse aqui, ah, mas não sei, vamos pensar, cara, isso foi mais de uma vez, foi duas, três vezes, na quarta vez, assim, que eles, vamos ver o que, venceu no cansaço, vamos ver o que esse cara tá fazendo, daí provaram o suco e tal, não, é bom e tal, daí foi indo, sabe, as coisas foram acontecendo, daí a gente contratou a Alessandra lá, que faz, atende só o, hoje ela tá fazendo só um fato, então, e a gente tá investindo muito isso aí, relacionamento, sabe, quer ver o que o pessoal fala, é, os próprios compradores, o próprio responsável da área lá, ah, vocês vêm aqui, vocês todo dia estão aqui, a empresa tal, a gente nem sabe quem que é, os caras só passam pedido e vêm lá, entendeu, então a gente tá muito nessa parte de relacionamento. E você daí, você cede pra todos os mercados, ele compra, isso já compra já um lote grande, já, hoje a gente faz por mercado a mercado, porque tem um mercado que vende mais, tem um mercado que vende menos, tem um pouco pouco. Eu pensava que já comprava um lote gigante. que daí já manda, já manda. O concorrente é meio que assim, sabe, você compra um lote, mas ele é um exemplo, é, seis meses de validade, é, isso que é. E aí você consegue. Agora, como nossa validade é curta, nós precisamos ter uma pessoa lá dentro do mercado, entendeu, pra estar olhando, ah, tem um produto, então o mercado vai vencer, a gente pega e substitui, entendeu, tem que fazer esse giro, tem que. É, porque eu trabalhei no Mofato lá na, naquele, na tacada ali, em frente a esse povel, sabe, e daí. O CD deles, né. É, daí eu, teve um tempo lá que eu era responsável das trocas lá, e era sempre assim, o, quando tava ali perto de, 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 de vencer ali, eu que pegava, falava pros vendedores, falava assim, faz promoção, passa pra frente daí. E também, acontecia também, de talvez voltar a mercaderia, porque, e sempre, não, e outra, sempre quando, sempre quando estraga algum, isso que eu achava engraçado, quando estragava algum produto dentro, lá dentro, é, é, ia pra troca, tipo assim, o, a empresa que vendeu pra eles, pega aquilo, e devolve em produto bom. Exatamente. Né, daí isso também vocês fazem lá. A gente faz, por exemplo, a gente entra com o produto, vendi sem fardo lá de suco pra eles, venderam 80, 20 acabou vencendo, estragou, esses 20, eu tenho que fazer substituição. E daí, esses 20 aí, entra na tua margem de prejuízo. Entra na minha margem, já tem que estar embutido. já tem que estar tudo calculado. Por isso que é muito importante a degustação, porque é melhor você investir na degustação, investir na parte de divulgação, do pessoal. É, porque se você pegar só o produto e colocar lá, nada se vende sozinho, então você tem que trabalhar em cima. A não ser que for uma marca muito conhecida. É, mas daí, pra você ter, você é uma marca conhecida, tem que começar pequena, né? Exatamente. E daí acaba que... Isso que vem contigo lá, porque assim, é um grande desafio aí de vocês, né? Por ser um suco 100% natural, a validade curta. É, hoje o nosso gargalo é a validade. Só que também é um dos maiores influenciador de venda, né? Porque se você tá com um produto e tu fala, ah, o meu produto, ele vence com 7 dias. Porque realmente ele é um produto natural e não tem adição de nada. Entendeu? Então é um dos maiores argumentos de venda. Ah, mas como que você faz? Ah, tem que ter uma puta de uma logística, logística é por nossa conta. Entendeu? Você vai ter um produto aqui, eu vou te garantir que você vai ter um produto que não vai estar vencido na tua partilheira. Você pode tomar hoje, pode tomar daqui 7 dias, a qualidade vai estar a mesma. Entendeu? Então é essa que é o nosso diferencial. É onde a gente bate em cima. Ele é um produto totalmente diferenciado. Até semana passada, o engenheiro químico entrou em contato com o nosso pra estar implantando um sistema de pasteurização. Falei, cara, não digo que futuramente, pra tentar expandir, talvez com uma segunda linha de produção. Só que hoje, se eu tivesse entrado com uma linha pasteurizada, um produto pasteurizado, eu estava entrando com um produto que já tem no mercado. Então, qual que é a minha argumentação? Eu ia ficar brigando por preço. Verdade. Hoje, se você for lá no mercado, meu suco é um dos mais caros. Só que quem está tomando, quem está pagando, sabe que ela está tomando uma qualidade. É. Então, esse é que é o diferencial. Não adianta eu querer entrar e competir. Hoje, tem suco aí que está na oferta, hoje é 5, quer alguma coisinha? O meu está 9 e pouquinho, exemplo, em alguns mercados. Mas vende, é o público que quer saúde e vai tomar isso aqui. Não vai tomar um lar que é 6 meses de validade. Isso que eu achei interessante, dizer que você falou que você investiu num produto diferenciado de qualidade. Se você colocasse na data de validade longa, industrializada, ali pasteurizada... Poderia. Hoje, eu poderia estar pasteurizando o suco já. Já poderia estar fazendo a pasteurização e ganhando ali 20, 30 dias, sem perder qualidade, sabe? Sem perder no gosto e tal. Mas eu ia estar entrando no mercado com um produto que já tem. O que é uma inovação em cima do mundo? Não ia ter nada. Eu ia ficar brigando por preço. Isso que até sobre... Eu ia falar até agora há pouco ali, se você expandir, 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 o futuro teria que ser... Hoje, para você ter uma ideia, o pessoal quer levar para Foz, então eles querem pôr nos mercados lá em Foz. Tem três mercados para pôr em Foz. E tem uma distribuidora de Curitiba que quer colocar em Curitiba também. Teve mais um pessoal de Aracatuba, São Paulo, também entrou em contato. Só que, por enquanto, não é a nossa ideia. Então, a gente tem muito mercado aqui. A nossa ideia agora é Cascavel, Toledo e pegar a região de Foz. Essa é a nossa área. Porque assim, até... É que nem eu estava pensando aqui. Se vocês forem expandir, o futuro vai ter que ser... É. Eu não digo que a gente não vai ter que acabar pasteurizando. Talvez uma segunda linha de produto, uma linha pasteurizada, uma linha natural. Então ela está pensando nisso, mas... Que é hoje o nosso único gargalo. É isso. E como que foi aí que vocês conseguiram também fechar a parceria com o UFC? Acredito também que abriu bastante portas para vocês também. Cascavel ali... Querendo ou não, ali é um fanatismo ali no UFC Cascavel, né? É. E eu, sinceramente, eu não conhecia assim. Nunca acompanhei de perto. Mas depois que você começa a acompanhar, cara, você acaba se apaixonando pelo negócio ali. Imagina, você passa ali em Cascavel, tem até container, aonde vende cabecetas do UFC Cascavel. E o trabalho que eles estão fazendo ali, cara. O trabalho que a diretoria está fazendo ali é fantástico, cara. O trabalho que eles têm para frente ali é... Extraordinário. Você vai ver o Cascavel daqui a cinco anos, cara. E como que foi que o Naturiagro entrou aí nesse... Então, na época, quando a gente fez... Logo que a gente... Quando saiu o primeiro lote de suco ali, eu conheço o presidente do Cascavel, o Valdinei, que era aqui de Lindo Oeste, um cara fora da curva. E é um dos primeiros caras que eu... Eu sempre tipo me espelhava, assim, sabe? Um cara que eu peguei e levei para ele provar. Eu cheguei lá e falei, ó... Prova esse suco aqui. Cheguei lá e ele provou. Nossa, cara, bom e tal. E vai pra cima, sabe? O cara bem... E daí ele ficou sabendo que eu tinha suco. Ele falou, ó... O que você souber às vezes aí, quem puder me indicar e tal, e parceria, a gente está entrando em Cascavel agora, aos poucos e tal. E foi isso. Daí, passou aí uns seis, sete meses, eu acho que um pouquinho mais, um dia ele me ligou. Ele falou, ó... A gente precisa de um suco para os atletas. A gente pôs no Cascavel. Vamos fazer uma parceria aí, a gente vê alguma coisa e vamos... Ele falou, não, vamos fazer. Eu vou para Cascavel, a gente conversa. Marcamos, chegamos lá e conversamos e tal. E as coisas foram alinhando, sabe? A gente fechou uma parceria super bem lá com eles, receptidade deles. Putz, cara, todos eles, lá, parte de marketing, a parte dos atletas, tudo, tudo, comissão deles lá. Você não tem ideia, cara, o que tem por trás daquele, o que gira por trás, sabe? Cara, é um negócio... E o... E assim, eu até vi lá você também no dia do lançamento, no novo camiseta, que é onde também ficou, né? A tua marca ficou ali na... É, na realidade, até nem no dia do lançamento, ele me ligou e falou, vai ter o lançamento tal dia e tal, vai estar os acionistas ali, o pessoal, e daí já traz, a gente já levou, teve uma janta, a gente levou o suco e apresentou pro pessoal, né? Então, só feedback positivo, cara. O suco já foi na janta ali. Já na janta ali, já foi, já entrou o suco ali e ninguém conhecia. Então, do pessoal que tava ali, ninguém conhecia o suco, realmente. E o pessoal, a hora que tomava, até tem bastante foto, que o pessoal tirou, o prefeito Cascavel, o El Paranhas, o Romulo Quintino, olhando com o suco e tal, no dia ali, que eles olhavam e não conhecia. Então, eu falei, mas da onde que é suco? Aqui do Indoeste. Do lado aqui. É, do lado aqui. Eu imaginei, ah, meu, conterrâneo lá, o pessoal do Indoeste e tal. Aham. E, e daí foi indo, cara, os pouquinhos foi surgindo, daí hoje a gente fornece, não só o suco, mas a parte das hortaliças, lá pro CT também. Ah, também. A gente fornece pra eles. E daí tá surgindo bastante parceria, nos estádios, no jogo, a gente tá colocando, nos eventos, a gente coloca junto. Agora a gente fechou com o pessoal da, domingo vai ter a corrida da, o pessoal da Zero Açúcar também, ali em Cascavel. Aham. Tem 650 inscritos, então o suco já tá junto lá, o pessoal já vai receber o suco pra conhecer. Então a gente tá investindo muito nessa parte. Aham. Porque o pessoal tem que conhecer, realmente tem que provar. Aham. Se provar, leva, não tem... E o investimento é alto nisso? Cara, dizer que é baixo, eu vou estar mentindo. Ali do teu faturamento, quanto você, porcentagem, você investe em divulgação? Cara, hoje a questão de divulgação, de 20% a 30%, vai tudo pra divulgação. É um valor, se você for pegar assim, no geral, assim, é um valor alto. Imagina. Meu Deus. Só que tá dando resultado, né? Aham. Então às vezes, você fala, mas, cara, se um cara me ligar lá, vamos fazer uma... Cara, vamos sentar, vamos pôr no papel, que retorno que vai dar? Vamos ver como é que vai ser, entendeu? E a gente vai, a gente tá aberto a parceria, a gente quer que o pessoal conheça o produto, né? Sim, sim, e esse daqui, acredito eu, que só de ter aqui o FC Cascavel, aqui já chama a atenção. Chama a atenção. porque ali tem torcedores fanáticos ali, é uma marca desconhecida. Até então... Hoje, se você pegar as... Entre as cinco marcas mais conhecidas de Cascavel, isso pesquisa apresentar quais as cinco marcas mais conhecidas de Cascavel. O FC Cascavel é o 35 marcas mais conhecidas. É. Cara, você vai pra Cascavel, aqui não é esse mesmo, mas você vai pra Cascavel, o dia que for, se você não vê alguém com a camisa do Cascavel na rua... Verdade. Cara, eu aposto com quem quiser, com quem quiser. Se sair daqui, for em Cascavel, andar lá, não vê pelo menos um. Aham. Parece que antes você não reparava tanto, sabe? Não, é isso que eu ia falar, porque antes assim, tipo assim, eu comecei a ouvir falar mais do FC Cascavel, em si mesmo. Não, eu ainda um pouquinho antes por causa da Secretaria de Esportes, né? Que eu ia lá, eu tinha a piazada que eu levava lá fazer teste e tal, e... Cara, mas ali foi de 2017, 18, ali mais ou menos. Eu não sei quando que o Valdinei assumiu a direção ali, sabe? Mas só que eu sei que eu fui lá num tempo passado, e fui agora no tempo do Valdinei. É totalmente diferente, tá bem melhor agora. Eu não conheci o CT antigamente, sabe? Eu conheci o CT agora há pouco tempo, nos 60 dias. Mas cara, os caras tem uma estrutura ali fenomenal, os caras tem uns negócios lá que é fora da... Entendeu? E o trabalho que eles fazem em cima, cara, tudo... É muito, muito bom. E vai... Você não tem ideia dos projetos que tem com o Scarlet. Eu fico imaginando assim, imagina o... Chega... Agora eles estão na Copa do Brasil. Imagina se eles vão avançando, avançando... Ah, tiveram perto de ganhar o Paranaense, né? E agora está em primeiro lugar, né? Hoje está em primeiro lugar do Paranaense. Verdade. Imagina se chega a passar lá e ir para fazer as oitavas de final, que é onde chega os... Que vem da Libertadores, chega os clubes grandes ali. Imagina se chega e jogar, sei lá, contra o Flamengo, jogar contra o Palmeiras, o Atlético Mineiro. E não está longe, né? Porque... Terça agora vai ser o jogo, para convidar o pessoal aí. Vai precisar da torcida, eles estão focando com a torcida. Então, a princípio ia ser as sete e meia, agora foi mudado para as nove e meia o jogo. Aham. Vai ser... Vai ter transmissão, né? Então... Cara, depois que você está lá, que você assiste um jogo, você não quer mais perder um jogo, cara. É um negócio... Tá certo. E ali o... O patrocínio de vocês aí, sempre que... Daí, assim, nas refeições deles lá, é vocês que... É, nas refeições deles lá, o suco eles recebem... E a parte artística. Semanal eles recebem lá. Aham. No jogo, pós-jogo eles recebem também. Aham. Dentro do estádio ali, a parte das cabines, e transmissões ali, o pessoal também recebe. O time adversário também recebe. É. Isso aí é um negócio também bem diferenciado, que a maioria dos clubes não tinha. Então, ali foi já um negócio do cascavel mesmo, que o adversário recebe suco, a água, tudo lá. Negócio bem bacana, cara. Um louco. Geralmente é o adversário que tem que trazer os seus. É, ali super bem tratados. Aham. E eu acho que é bem poucos, porque quando eles vão nos outros lugares, parece que é meio... Mas quando vem ali, não. Ali é bem tratado, cara. Mas está certo. Vou falar aqui também, novamente, dos meus patrocinadores. Se tiver algum alô aí, algum abraço aí, me avise. Mas já deixe preparado, eu vou falar dos patrocinadores. Está nessa? Mar e Moda Íntima Fone 45984132696. Ela agora, inauguraram agora há pouco tempo, fica ali do lado da barbearia Dingos, aqui na Avenida Souza Naves, falar com o Mar e no 45984132696. tudo em lingerie, tudo em lingerie, também em cosméticos, perfumaria. É só falar com a Mari. Antes entregava a domicílio, né? Agora não. Agora eles têm a loja própria. Manda o WhatsApp no 45984132696. Também instalações elétricas Ferreira, residencial e industrial. Falar com o Emerson, mais conhecido como Chico. Ele atende aí, em Lindoeste e região, no 45984281286. Pronto para te atender. Talvez ali o gasto que você está tendo aí, com a energia da sua casa e do seu comércio, tenha a ver com as instalações. Vale a pena aí consultar o Emerson, lá no 45984281286. Ele está pronto aí para te atender. Também o Rodrigão da Proeste. Ô, Rodrigo, um abraço, viu? Ele lá, eu sempre brinco aqui que ele tem a cartela lá premiada, mas, pessoal, vale a pena ajudar ele lá. O Rodrigo, ele é do Crone lá, todo mundo conhece ele também ali no Selito. Ele está sempre vendendo ali a partir de uma hora da tarde na igreja do Selito. Ou também, se não achar ele, manda um WhatsApp no 459848080250. Também temos o Produtos Maciel, o Fone 45999072622 ou 45998454151 para começar a vender também as hortaliças. Ele é teu concorrente, né? Quem? Do Maciel, mas só que não atende ali, né? O teu é diferente, né? Não, não é a linha diferente. O único produto que a gente concorre hoje é o Kiabo. É, isso que eu ia falar. Acho que é só o Kiabo, só, né? A gente tem uma... Ele trabalha com uma linha de Kiabo, eu trabalho com... Só que é mercado diferente. Também ele trabalha com uma rede, ele trabalha com outra. É, e o mais forte dele mesmo é o Mandioca. É o Kiabo. É, os dois ali. Um abraço, Samuelzão. Manda lá um WhatsApp lá pra ele no 45999072622 ou 45998454151. Falar com o Samuel Maciel da Rosa. Ele está pronto pra te atender aí no seu mercado, na sua mercearia, enfim. Enfim, também, TK Celulares. Agora com um patrocinador novo aí, pessoal. O TK Celulares está vindo aí pra nossa cidade aí. Logo mais está se instalando aqui, né? Ali em frente à Igreja Católica, aqui na Avenida Souza Naves mesmo. Em frente à Igreja Católica, na Avenida Souza Naves, pra arrumar celulares, película, questão de capinha, é tudo lá com eles lá. Se quebrou aí a tela do celular, eles trocam também. Logo mais eles estão fazendo a inauguração ali. Já é a quarta loja deles. Ou qualquer coisa, pessoal, pra agendar já o seu atendimento. Manda o WhatsApp no 45998455005. 45998455005. Falar com o Cleito da TK Celulares. Está chegando aí ao lado da Farmácia Saúde ali, em frente à Igreja Católica, bem no contorno ali. Estão se instalando logo mais. estão ali. Também, Believe T-Shirteria. É até meio difícil falar aqui. Pessoal, pra você queira comprar T-Shirts aí, com frases, frases aí bíblicas, né? É só ir lá no arroba, no Instagram, arroba, Believe, é B-E-L-I-E-V-E-T-S-H-I-R-T-E-R-I-A. Não sei se alguém entendeu, mas é Believe T-Shirteria, tudo junto. Ou se não, manda um WhatsApp no 45998601865. Também está rolando um sorteio lá, pessoal. corre lá no arroba deles lá no Believe T-Shirteria. Corre lá, que se puder já marcar já nos comentários ali o arroba, fica mais fácil. No Instagram, pessoal, está rolando um sorteio lá, que se você quiser participar do sorteio, vale a pena só seguir lá as regras lá, pra estar ganhando sua T-Shirt. T-Shirt também, pra quem é mais assim que nem eu, é camisetas, assim como a que eu estou usando aqui, só que com frases bíblicas. Beleza, pessoal? Bom, vamos continuando aqui com o nosso entrevistado. Qual que é os projetos aí que vocês têm aí pra Natura e Agro? Assim, pra 2022 aí, que você já... A meta? É, cara, tipo, eu sempre gostei de trabalhar com meta, sabe? Sempre gostei de trabalhar com venda, sempre gostei de trabalhar com meta. Só que eu não sou muito de, sabe, eu coloco um negócio na minha cabeça ali, e a minha meta é isso, e não abro, às vezes, muitas vezes ao redor. Porque quanto menos a gente souber, é melhor chance de ter sucesso, né? Eu também levo isso daí também. É, cara. Tem muitos planos que eu tenho na cabeça, eu fico quieto. É, e é aquela história, laranjeira, verde, estrada ali, que se produz, ela vai levar pedrada, né? Então, você tem que ter muita, muita cautela no que que você... Só que a gente tem, tem vários projetos aí que dá pra... Agora a gente tá montando um CD em Cascavel, então, como aumentou bem as vendas, é um CD em distribuição, a gente vai montar um negócio pequeno lá, mas, é, pra ter o produto disponível lá. Então, justamente, como já tem uma, uma quantidade, produção ali, uma quantidade de venda, uma demanda boa, é, você já consegue começar a trabalhar com uma logística de estoque. embora seja uma validade bem curta, você consegue trabalhar, com um dia de estoque, você já consegue organizar bem. Porque, só pra você entender, é produzido, é levado em Cascavel e faz a distribuição. Caminhãozinho, câmera fria e fica distribuindo. Então, se eu tiver esse produto lá já, em vez de eu ficar rodando com um caminhãozinho, talvez entregando, eu coloco uma moto lá com uma camerazinha refrigerada e faço essa mesma entrega, entendeu? Então, a gente ganha em tempo e tempo é dinheiro. Então, hoje, se você, se eu consigo atender no mesmo período de tempo, em vez de eu atender 20, melhor pra mim, né? Sim. Então, eu se sento lá, vou conseguir dar uma, então, a gente vai conseguir atender mais clientes que a gente não tava conseguindo. Às vezes, o cara pensava, ah, eu preciso do suco, mas eu preciso que o suco esteja aqui todo dia às 10 horas da manhã. Aham. Então, eu não consigo, com a minha logística hoje, fazer isso. Então, a partir do momento que eu tenho lá, eu consigo, entregar pro cara todo dia às 10 horas da manhã. Ah, assim, que ele quer daí sempre o suco fresco pra vender. o fresco com dois dias e tal, mas que você mantém. A gente atende também alguns panificadores que daí pegam ele grande, serve ele, daí não precisa o suco diário, né? Então, essa é a nossa ideia pra agora. Como a gente entrou com esses produtos, a gente conseguiu cadastrar esses produtos já, a restante da linha de produtos nos mercados, e hoje está faltando produto, a parte de hortaliça, hoje, se você olhar no mercado aí, não tem. Não tem, hortaliça está em falta, em virtude da seca, que a gente está passando, teve um ataque de praga, tripes detonou tudo, enfim, e também está reduzindo o número de produtor, Sim. a dobra está ficando cada vez mais escassa, o pessoal está partindo para a hidroponia, e está vindo muita coisa de fora. Então, a gente consegue colocar esses outros produtos nos mercados também, então, a gente já começou a colocar em alguns mercados, o que falta hoje é produto. Então, se tivesse hoje mais produto, colocaria tudo. Mas, só que assim, se acaso você fornece determinado produto ali, para um determinado mercado ali, e acabasse ele precisando, e você não tendo produto. É o que está acontecendo hoje. E não acaba perdendo, talvez, o cliente? É, você acaba, não, acaba perdendo, porque o que aconteceu agora, foi algo atípico, que ninguém tem. Então, algum ou outros, acabam mudando, o cara para entregar no mercado, começa a entregar em outro. Mas, para a grande maioria dos produtos, não tem. Vou te dar um exemplo, alface americano em bandejo. Não tem. Se você for no mercado hoje, olhar, eu me assustei, eu olhei ontem, em um mercado que eu estava, bandejinho de alface americana, 10,65. Nossa, 10,65. E não tinha? Por quê? Estava vindo de Curitiba, até semana passada, eu conversei com o Edvaldo, lá no Seas, em Curitiba, para tentar trazer, para estar colocando, sabe? Realmente não tem, então, quem tiver, é? Nossa, daí está na hora de ganhar dinheiro. O que aconteceu, muitos mercados grandes ali em Cascavel, agora estava tendo falta. E você fornece lá? Eu tenho cadastrado, só que também não estou tendo agora, entendeu? Eu vou ter bastante daqui, por exemplo, 10 dias, 15 dias, minha produção já volta ao normal. Ah, tá. Entendeu? Então, em cima disso, a gente vai montar o CD já para ter isso, daí você pega os produtos, o quiabo, essas alface americana, o cabutiá processado, o kit de sopa, são 10 itens, o giló, o repolho embandejado, a selga, enfim, todos esses produtos, a gente tem no centro de distribuição, lá o negócio para você fazer estoque, é muito mais fácil, sabe? O mercado quer isso, o mercado quer que você tenha disponibilidade de produto, que você tenha um produto bom, que você tenha um produto de qualidade e que você tenha disponibilidade, né? E, infelizmente, cara, a maioria dos produtores, eu não digo só na parte de hortaliça, mas em qualquer ramo que você vai, se você não se dedicar e correr atrás para atender realmente o qui, que o mercado muda muito, cara. Você pega, se você falasse que, 10 anos atrás, que você ia vender um repolho de 800 gramas, embandejado, emplastificado, na bandeja, lá, os caras falaram, você é louco, você vai mexer com isso. É verdade, né? Hoje não, hoje é um mercado diferenciado. Você dá um exemplo, vamos falar do repolho mesmo, você tem que agregar. Então, tem duas formas de fazer repolho. Três formas, digamos. A maioria dos produtores de hortaliças, hoje, o que ele faz? Ele pega o repolho, ele vende em caixa, e vende em caixaria. Vou dar um exemplo, hoje o repolho, a caixaria, uma caixa de repolho, aí, 30 reais na roça, na lavoura. Por exemplo, é um repolho, padrãozinho, beleza. Repolho que você encontra no mercado. Você pode pegar esse repolho, você pode processar esse repolho, você pode fatiar ele, você pode passar, põe um bandejadinho e tal ali. Coloca etiqueta. Você vai, etiqueta, código de barra, tudo certinho, coloca um logo, põe um logozinho lá do Cascavel, do lado lá. Uma mesma bandejinha de 200 gramas, você já está vendendo a 2,50, 3 reais, a 4 reais, dependendo do mercado que você coloca. Entendeu? Daí você pega o mesmo repolho lá de 800 gramas, e você embandeja ele também, você emplastifica aquele repolho que você ia vender a 1 real, o quilo, você acaba vendendo a 3,50 o mesmo repolho. Lógico, um você vai vender no mercadinho da esquina, um você vai vender no mercado gourmet, o outro você vai vender no refeitório. Entendeu? Então você tem que correr atrás, tem que diversificar, não adianta você querer ficar em cima do que... Ah, mas eu sempre produziu assim, por isso que está do jeito que está. Antes era normal a gente chegar na prateleira e está tudo lá, sem nada de processamento. A gente que comprou do produtor está ali. Ó, o negócio que está começando agora, já tem, já tem, os mercados tiveram a visão antes dos produtores, mas já está tendo. Processamento dentro do próprio mercado. Então você vai hoje nos gourmet, principalmente, tem duas redes, duas redes que atendem o gourmet, ali em Cascavel, você já encontra a salada no pote. O que é a salada no pote? Isso dois anos atrás, quando começou, fui pesquisar o que era a dieta salada no pote. Uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato, uma fonte de fibra, se eu não me engano. que daí tem ali grão de bico, próprio peito de frango, uma própria alface, uma própria rúcula, uma cenoura alface, tudo prontinho no copo. Por que a pessoa quer? A pessoa que trabalha o dia inteiro lá, às vezes acaba morando sozinha, ela chega lá, ela compra a saladinha dela pronta, já tem um sachezinho de vinagre em cima, ela tempara, chega em casa, a janta dela está pronta, está aqui no copinho. Entendeu? Então é algo novo, você falar, ah, vou pôr aqui no indoeste. Cara, não vai vender. Não é o público. Então você tem que saber qual é o teu produto para o público que você quer. Aonde você quer atingir. Então é em cima disso. E aí, isso aí é engraçado, porque desde aí você valoriza o produto, você agrega muito mais. Você agrega muito mais. A única coisa que você vai pegar, vai fatiar ali, misturado e pronto. É, você pega o cabutiaco, cabutiaco, 80 centavos cabutiaco aí na roça, e os carros. Cara, hoje, você pega o cabutiaco, ah, mas tem que descascar. Se fosse fácil, nem todo mundo fazia. Entendeu? Descascar o cabutiaco, você processa lá, você põe pacotinho, embala vácuo, bonitinho, você põe código de barra lá, decora e tal. Chega no mercado e oferece. Cara, todo mundo compra, todo mundo quer. É prático. É verdade, é prático. Entendeu? Ótico, daí vai ter mercado, vai ter épocas. O kit de sopa, a gente montou, isso foi a Grazi que montou. Ah, vamos montar um kit de sopa. Ah, o que que eu vou colocar? Ah, vamos colocar aquele brócolis que está fora de padrão, que não dá o padrãozinho pra bandeja. Vamos picar o broco, vamos picar a couro flor, vamos picar o repolho, vamos picar chuchu, cenoura e tal. Vamos montar um kit de sopa. É um kitzinho ali que chega lá e... Rapaz, colocou nos mercados aqui, mas vendia no inverno, vende sozinho. Mulherada compra e congela, chega em casa, é prático. É fácil. Entendeu? O pessoal quer praticidade. Nossa! É verdade. É um negócio prático. que se você falasse isso, talvez dois, três anos atrás, só falar... Você vai falar assim, o cara pensava, talvez, mas tem ali mais barato, é só descascar, e pra que vai vender mais? Mas tem quem paga. Tem quem paga. E outra, sem falar que só da valorização, se você vê o exemplo do repolho, o repolho normal, e ele só está ali, só está embalado, você já fala assim, cara, dizer que tem uma cara de ser melhor. E é isso aí mesmo, cara, e hoje você compra pelo olho. É verdade. Você compra pelo olho, você vai olhar um produto, lá se o produto está diferenciado, se tem uma coisinha, você vai comprar. Só que muito, cara, na cabeça de muitos produtores, eu vejo que lindo é esse, cara, tem muitos produtores aqui que os caras faz 20 anos que produzem hortaliça, entendeu? Só que a visão dos caras, sabe, e tanto é que quando a gente começou, ele tentou sentar com os dois ou três, e falou, ó, eu preciso de repolho roxo, você não se interessa em produzir o repolho roxo para me dar ele sujo, eu limpo, eu me plastifico, aí eu ponho o código de barra e vou vender. Ah, mas você vai ganhar mais que eu. Sabe, então, aquela história da água no deserto, se você, dois caras lá no deserto, viram a garrafa d'água e eles brigaram até derramar a água, entendeu? Acabou que nenhum tomou. Então, é assim que funciona. Eu sempre falo assim, é melhor você receber 50% de água do que 100% de nada. Entendeu? Então, se aqui no Indoeste, se o cara tivesse hoje, é um negócio bem organizado, eu até falei, não tem que correr atrás da indústria, nenhuma indústria em sã consciência vai vir se instalar aqui no Indoeste. Você sabe, você está na Câmara, você fala, tem que ter um incentivo muito grande para vir para o Indoeste. Cascavel, aqui do lado, você acha que Cascavel não pode dar um incentivo melhor? Sim. Santo Tereza, não dá um incentivo melhor? Então, a política pública, ela está sendo feita de forma errada. Então, se você trabalha nos próprios agricultores, fomenta isso aí, cara. Valoriza o que está daqui, é lógico, que nem, vamos supor, se Cata lá e investe nos que estão daqui, dá condição, dá, sei lá, até talvez a estrutura, ajuda, alguma coisa assim, no caso, para fomentar o daqui. Eu fiz, até semana agora, eu estou comprando o quiabo de um rapaz de capitão. Então, o rapaz traz o quiabo lá para mim, entendeu? Ele traz o quiabo, eu embandejo o quiabo, ele tem ciência disso, porque eu estou ganhando em cima, lógico que eu estou ganhando, eu estou trabalhando para isso. Então, ele me traz o quiabo, ele me traz o quiabo dele duas vezes por semana, eu embandejo todo o quiabo dele para ir no mercado. Ele está faceiro, está ganhando, recebendo a vista, o quiabinho dele lá e para ele está bom, entendeu? Então, lógico que vai incentivar essa semana, eu falei para ele, você quer plantar americano, eu faço americano, o que você plantar é o faça americano, eu compro, você pode plantar. Eu falei, não, você compra, lógico que eu compro, pode plantar. Então, já não vai incentivar o cara, agora se fosse ele plantar, para ele levar no mercado e tal. Conseguir cliente, negociar, é muito difícil, entendeu? Então, o negócio não é fácil, não é fácil, mas depois que você está caminhando ali, se torna mais fácil, sabe? Sim, sim, com certeza. E você tem que manter a qualidade, ninguém quer. a gente pegou uns produtos, levou o pessoal lá, o cara olhou lá no mercado e falou, isso aqui não dá para impor no meu mercado. Eu falei, eu não te entendo, não dá mesmo. Entendeu? E daí tem que procurar outro mercado. Porque o cara, olha se o meu público é diferente. O público é diferente. O meu cliente aqui é o que... É? E daí, o exemplo, você vai pegar, lógico, você vai chegar no primeiro lugar, você vai receber um não, vai virar as costas, a venda é muito emocional, né? O cara tem que saber lidar com o emocional. Você chegou no primeiro lugar lá, você levou um não, você fala, ah, mas o meu produto não vim, cara, o meu produto não é bom, eu vou ter que baixar preço, eu vou ter que... O cara já sai dali com uma... Você tem que pôr na cabeça uma coisa, ah, qual que é a minha meta? Ah, minha meta é eu quero colocar em 10 lugares. Eu vou fazer uma venda, eu recebo um sim e nove não. Então, eu preciso oferecer para 100 lugares. Exatamente. Entendeu? E assim vai indo, conforme mais não, você vai levando, você vai aprendendo, você vai... Uma hora você vai chegar no cara, você já vai olhar na cara, antes do seu produto, você já vai saber se o cara vai comprar ou não. E é assim que funciona. Isso aí é... Isso aí é... Conversando sobre isso, faz pensar assim, que eu sempre assisto o Shark Tank, Aquele sócio e tal, eu gosto de assistir esses negócios aí. Ele sempre fala, a aparência conta. É a única coisa que a gente sempre aprende, que é a aparência conta. Cara, a forma como você apresenta um produto, a forma como você se apresenta para a pessoa, às vezes você chega assim e conversa com o cara, eu já teve lugar de eu ir para apresentar o suco para o cara e nem mostrar o suco para o cara. Eu vi que não era a hora de ser... O cara estava num dia ruim, tá, estou com problema de funcionário, não acha gente, não sei o quê. Eu engatei na dele. Rapaz, eu estou com o mesmo problema lá e tal. E dele já falou, a gente entrou na parte das bandejas, aquele em bandeja lá. Entendeu? Eu entrei na dele e nem mostrei o suco. Na outra vez que eu fui lá, que daí eu apresentei o suco para ele. Porque sei que se eu falasse, não, eu te trouxe um suco. O cara não ia nem ver. Talvez por me tratar bem e tal, mas... Aham, sim, sim. Então é assim que funciona, cara, qualquer lugar. E qual que é o processo ali de... do suco ali, desde quando... Primeiro, aonde vem tanta laranja? Cara, a laranja nossa vem de Parnavaí, naquela região ali. Então a gente, quando começou aqui, eu fui para lá, fiquei acho que três dias lá, visitando o produtor. Na época ali, antigamente, quando meu pai fazia, que vendia, a gente comprava aqui, se asa, comprava de produtor em roda e tal. Sim. Mas aí eu fui, fiquei três dias lá, fui até São Paulo, se não me engano, a gente vinha de São Paulo ali, Santa Maria, Parnavaí, Parna City. E a gente visitou alguns produtores lá. Então a gente começou trazendo direto de produtores lá. Então a gente trazia, tipo uma carguinha, dava para 15 dias, o volume era bem pequeno. Daí depois começou a buscar, acho que uma vez por semana, e daí começou a aumentar, aumentar o volume, daí teve um rapaz lá que montou um cascavel, sabe? A gente começou como, você comprar 10 caixas é uma coisa, você comprar 100 caixas é outra, daí a gente já começou a brigar por preços e tal. E daí agora a gente já pega aqui em Cascavel, o pessoal já traz para nós aqui. Ah, pega aqui em Cascavel o quê? É, a laranja. Eles trazem para nós de lá, a gente pega em Cascavel. Ah, tá. E o caminhão está todo dia em Cascavel, então todo dia eu trago laranja. Não precisa eu ter um deslocal, um caminhão só para buscar. Ah, sim. E todo dia traz laranja ali? Todo dia traz laranja. E como que é o processo ali do vazamento? A laranja vem, ela vem classificada geralmente, quando ela não vem classificada, ela passa por um processo de classificação. A máquina, é uma máquina, é uma prensa frio, industrial, então, até esse dia, hoje já tem um sistema para você fazer ela automatizada, só que não você fazer automatizado, você coloca o volume da laranja lá e automaticamente ela vai. E essa nossa é uma que você vai colocando laranja por laranja ali, sabe? Ah, mas por que não faz automatizado? Cara, o volume ainda não está sendo necessário. Porque quando você pegar a laranja, você já consegue ver se às vezes ela tem um, porque às vezes passou na classificação e passa uma lá que está com rachadinha, você acaba não vendo. Sim. Você acaba descartando ali, entendeu? Então ela já prensa, ela já deixa ela pronto para envasar. Na própria prensa, ela separa a casca para um lado, a semente para o outro e o suco para o outro. E daí lá o suco já sai para a envase a gente vaza, tampa e já vai para a refrigeração. Então refrigera, baixa ele a 5 graus e vai direto para o consumo. É bem simples, assim, não é nada. Ah, bem simples. Bem simples. E a casca ali, o bagaço ali, vocês dão algum fim específico? Não, a ideia nossa da casca é a gente estar usando para extração do óleo essencial, então você pode estar extraindo o óleo essencial e usando ela para a fabricação da polpa cítrica. Polpa cítrica, hoje você usa para alimentação, hoje ela é mais cara que o suco. Estou louco. No preço que está a polpa cítrica. Então você consegue extrair o óleo essencial, é muito caro. Então, só que ainda não, só que é o projeto nosso está extraindo também, né? Só que tudo tem que ir aos poucos, né, Jandro? Porque você montar alguma coisa já é difícil. É. E você montar alguma coisa, você saindo de uma coisa que você já estava no prejuízo, é mais difícil ainda, entendeu? Então, você tem que ir muito com os pés no chão, você tem que falar hoje, ah, o que eu precisava hoje? Lógico, hoje eu precisava de, no mínimo, mais um caminhão, eu precisava de, no mínimo, mais dois carros em Cascavel, eu precisava de um CD lá com câmera fria, eu precisava de mais dois distribuidores ou uma distribuidora lá para fazer, só que lógico, as coisas já estão caminhando de uma forma muito boa, então não tem por que querer apressar. Sim, sim. Vamos ali, vamos levando. A pressa é inimiga da perfeição. Exatamente. E o, em quantas embalagens vocês tem essa de 900? É, hoje o que está no mercado tem a de 900 e tem a de 300. A gente está também com a de 2 litros, só que a de 2 litros a gente disponibilizou só aqui no Oeste para Cascavel, a gente não colocou ainda, porque dependendo dos lugares lá, como tem a questão da troca e tal, dá um volume maior, então a gente preferiu não colocar. E tem a de 200 ml, que a 200 ml é mais para lancheira, para, essa é o que a gente vai focar agora em Cascavel, que a gente vai focar nos colégios, entendeu? O Quintino, o Quintino aí falou o quê? Comprou de 5 litros. A gente tem uma bobina de 5 litros também. Tem de 5 mesmo? Tem, tem. E vende bastante, cara. Só que nem é mais clientes em esporádico, acaba pedindo, a gente entrega para restaurante, pega de 5, mas tem, tem sim. E daí agora, exemplo, você falou de Cascavel, o que é a ideia? Então, a gente está montando esse CD lá em Cascavel, para estar atendendo, ali em Cascavel a gente vai conseguir, acho que sanar, mais questão de um mês ali, a gente já vai colocar ele praticamente em todos os bairros ali, colocar mais um vendedor para fazer Cascavel. Toledo já tem um responsável por vendas lá, a gente está vendendo bem em Toledo. E o ano que vem a gente vai entrar em Foz. Então, esse ano a gente já teve proposta lá para Foz, para pôr em uma rede lá, mas a gente não tem logística o suficiente para chegar lá ainda, sabe? Sim. E não adianta eu querer colocar, até conseguiria, só que não conseguiria atender e eu poderia estar queimando o produto, sabe? Não ia conseguir dar o giro, então melhor... Acabar não atendendo do jeito que quer o cliente. Exatamente. Então, a gente prefere segurar por enquanto, tem Cascavel, tem um puta de um mercado ali. Imagina. Um dia eu converso com o Valdineiro, ele falou, cara, se você montar uma barraquinha de cachorro quente no lugar certo aqui em Cascavel, você fica rico vendendo cachorro quente. Porque aqui tem público, entendeu? Aqui tem gente para consumir. Então, qualquer... Se você montar um negócio bem feito, diferente do que já tem, a chance de sucesso é alta. Não tem... Imagina. Só de pegar aquela... Porque isso aqui é saudável. Você pegar aquela galera que corre ali na Tancredo e ir lá no lado... Exatamente. E o nosso público é em cima disso aí. Tipo, agora vai ter essa maratona, essa corrida domingo lá, tem 650 inscritos. São 650 potenciais clientes nossos. Entendeu? É ali que eu tenho que focar. Verdade. Não adianta eu querer pôr o suco lá e vender lá, sabe? O cara só consome refrigerante, só consome... E não tá muito aí. E é um mercado que tá crescendo, né? Sim. Então, essa é a ideia lá pra nós. Pro ano que vem a gente vai ter uma loja física em Cascavel. A gente vai montar uma loja física dentro de Cascavel tanto pro suco quanto pros outros produtos. E daí já estão correndo atrás especulando já pra colocar o suco de uva. Olha aí. Sabor uva. A gente tá vendo uma parceria aí se chegar dá certo a gente já vai estar com o suco. O Naturiagro daí de... É. E uma coisa que tá tendo muita procura, cara, nas degustações que a gente tá fazendo, o pessoal tá pedindo já o de 2 litros. Que muita gente consome, acaba levando pra semana ali, acaba levando de 2 litros. Por questão de preço também. Então, acho que mais uns dois meses o de 2 litros entra em Cascavel também. O pessoal já começa a conhecer. Só que você precisa, né? Pra tudo isso você precisa de gente, você precisa ter uma equipe boa, tem que ser um negócio muito alinhado, as cabeças tem que estar alinhadas, as ideias tem que estar alinhadas. E a equipe ali de vocês, entre todos que trabalham, e aí em quantos mais ou menos? No Suco? No Suco tem a Cris e a Alessandra que fazem, a Cris faz a parte da divulgação ali, mas já tá com nós desde o começo. A Alessandra, ela faz a parte daquelas artes, toda a parte de artes que você vê no Instagram, no Facebook, tudo ela que faz e atende um fato. Então, são duas, tem o Aparecido que faz a região de Toledo, três, o Adriano que faz as entregas e daí a Grazi que fica responsável pela produção lá e daí tem meu pai e minha mãe que ajudam na produção e tem mais um casal de funcionários que ajudam na produção. ela, na verdade, ele é mais na parte da horta, das hortaliças. E daí eu fico nessa, procurando cliente, buscando, resolvendo pepino, sabe? E em tudo ali, tem, tem, também tem gente ali trabalhando também na parte de horta. É, daí tem, daí tem o pessoal que trabalha na horta, né? Na horta tem, dizem em torno de mais ou quatro ou cinco pessoas na horta. E da grama? Da grama, quando pega o pico da grama, é umas seis pessoas. Cara, esse dia bem administrado, né, cara? Porque o que a gente mais vê é, tipo assim, acontece bastante dos caras pegarem assim, ter tipo dois, até cinco, os caras pegam a renda e saem. Talvez a renda e vai trabalhar para os outros. Né? E, cara, às vezes você fala, quase, você está sendo egoísta, está sendo muito... Mas não é, cara. Hoje, se você quiser, se você montar qualquer coisa, se você fazer um planejamento bem feitinho, ah, eu quero chegar no ponto A. Beleza, quero chegar no ponto A. Onde que eu estou? Estou aqui no ponto... Quero chegar no ponto B. Estou aqui no ponto A. O que que eu preciso fazer para chegar no ponto B? Ah, se eu seguir assim e vou chegar? Vou chegar. Quanto tempo eu vou demorar? Ah, vou demorar cinco andadas, mas eu posso chegar em dois? Posso. O que que eu preciso fazer para chegar em dois? Cara, vai põendo... Ah, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Ah, eu quero comprar um carro daqui dois anos. Quanto que é esse carro? Ah, esse carro é 20 mil. Quanto que eu tenho que guardar por mês para chegar nesses 20 mil, entendeu? Lógico, nada vai ser... Nunca vai ser... Tudo que você planejar ou na prática é totalmente diferente. Só que se você tem um planejamento, a chance de dar certo é muito maior, entendeu? Verdade. Então, o negócio é você planejar e não ir à deriva. E queira ou não queira, cara... Até ontem eu terminei de ler um livro Girafão de Valor. Aham. Cara, eu não gosto de ler. Aham. Eu sou... Não gosto... Eu leio, mas eu não gosto. Então... Eu leio porque sabe que é necessário. É, claro. se você pegar por capricho mesmo para ler, cara, livro Pai Rico, Pai Pobre. Top de um livro. Devia ser cobrado no Ensino Médio um livro desse. É um outro do Paulo Lievo, desse disser vencedor. Top de um livro, cara. Esse do Fábio Augusto. Três livros. Geração de Valor 1,2,3. Geração de Valor 1,2,3. Flávio Augusto. Flávio Augusto. É o dono do Orlando City. Cara, pega e acompanha a história. Começa a acompanhar o canal dele, a história dele, desde quando ele começou, cara. Ele começou, ele fundando a Wizard, não é, a Wise Up, sem falar inglês. Antes disso, eu vendia relógio para agora. Verdade. Antes disso. Ontem eu terminei de ler o livro dele, eu três. Cara, entendeu? Isso aí, eu sempre falo bem assim, até a Valéria está aí de prova, eu sempre falo assim, você não precisa saber tudo, mas você precisa saber terceirizar tudo. Exatamente. Você sabendo terceirizar tudo, você está bem vendo. E ninguém sabe tudo, você tem que saber onde encontrar alguém. Quem fala isso é o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, ele fala assim, até quando o questionário ele falou assim, cara, mas como que você funda a Wise Up, né, e sem saber falar inglês, ele falou assim, cara, hoje em dia eu sou dono do Orlando City e não sei jogar bola. É só saber contratar as pessoas certas. Exatamente. E em qualquer lugar você vai, é assim que funciona. Exatamente. Qualquer ramo que você for trabalhar, qualquer coisa, e queira ou não queira, você estudou, eu estudei, não sei se você fez educação física, não, educação física é teu irmão, né? Não, nenhum de nós, eu comecei fazendo gestão imobiliária e parei por causa da política e parei até hoje de estudar, eu só acompanho, leio alguma coisa ou outra, mas... Então, mas você pega ali hoje, queira ou não queira, o sistema de ensino nosso sempre foi, e não vai mudar tão cedo, você estuda, desde o seu ensino médio, lá tudo, pra o que? Pra você sair dali, você passar num concurso público, você ter uma estabilidade, você financiar uma casa lá em 30 anos, terminar de pagar, você se aposentar e ficar nesse... É isso aí. Entendeu? E quando alguém sai fora disso aí, você fala, o cara é louco, o cara não sei o que, isso aí não vai dar certo, depois, quando dá certo, você fala, não, o cara era um visionário, o cara... Um exemplo, você viveu isso aí na pele, quando você saiu da Copavel. É, quando eu saí da Copavel. Porque os caras falam assim, mas é louco, vai sair da Copavel. Lógico, não tô nem 5%, 2% do que é a minha ideia, o que é quando eu quero, sabe, mas, se não meter a cara e não fazer, cara... Exatamente, exatamente, tem razão. E é assim que funciona, em todo, qualquer ramo que você for fazer, qualquer coisa que você for fazer, se você fazer o convencional, não vai funcionar, entendeu? Cara, hoje, você pega um cara ali, eu tava escutando, eu tava vindo pra cá, eu tava escutando um podcast lá, e daí começaram a contar isso, eu tô viciado no tal dos podcasts, que eu ando muito carro, né, só no podcast. Rapaz, eu faço tudo, eu vim no podcast, qualquer coisa. Eu também, eu o dia inteiro usando o podcast. Daí, eu escutando o cara falando, o cara falou, eu sei nem do limão, ele fez uma limonada, do limão ele fez um... Ele começou a namorar com uma menina lá e tal, e ganhou a conta, e tinha dado um urso pra menina lá de dois metros de... E daí, no divórcio, na separação, ele ganhou a conta e perdeu a namorada, ganhou a conta e ficou só com o urso lá. Ele montou um Uber, criou uma página pro urso no Uber, colocou o Uber na frente, sentado. Cara, é o Uber mais disputado no Rio Grande do Sul hoje, cara. Meu Deus, cara. Entendeu? Então, podia ter ficado chorando, abraçado no urso, mas resolveu não, vou fazer um negócio diferente. Outra coisa que até... Tinha uma reunião hoje, acabou desmarcando, ficou pra semana que vem. Cascavel tá surgindo, você viu aqueles mercadinhos de condomínio, mercadinho de prédio, o que fala? Eu não conheço. Então, é um negócio novo que tá surgindo em Cascavel. Como que funciona? Já tem bastante, em São Paulo já tem, em Curitiba já tem bastante, Cascavel acho que já tem quatro ou cinco prédios. Você tem o prédio lá, você tá concentrado lá, duzentos apartamentos num prédio. Então, você tem duzentos famílias ali concentradas, que não tem tempo pra nada. Verdade. A maioria delas. O que que os caras sacaram? Ah, tem uma salinha que nem essa aqui, Três por dois lá. Vamos pôr uma geladeira ali, com refrigerante, com água mineral, com suco, com... Vamos pôr uma partilheira aqui, com salgadinho, com mirabel, com erva mate, com papel higiênico, com passe-dente, com leite. Você tá lá no décimo, segundo andar lá do teu prédio. Você vai olhar... Que faltou, ah, faltou passe-dente, dez horas à noite. onde você vai pegar o carro dentro? Verdade, cara. Ou que seja, duas horas à tarde. Você vai sair de lá, você vai pegar teu carro, você vai ir no mercado comprar. Você precisa de comer os dentes? Ah, mas já existe o sistema delivery. Ah, beleza, eu vou pegar o delivery, vou pedir, vai demorar uma hora pra chegar. Se eu pegar o elevador, eu descer lá e... Exato. Você não vai pagar mais caro por isso? Sim. Não, você é tudo auto-service. Você chega lá, lógico, tem tudo com sensor, mas você vai passar ali, você vai pegar o produto, você vai demitar direto a tua conta lá. E o atraso, você não precisa, é lógico, é mais seguro, porque os clientes é do condomínio. Eles falam, porra, mas como ninguém pensou... não, é um negócio pré-cadastrado, não é um negócio que funciona. Fala, porra, como ninguém pensou nisso antes? Caraca. Não é? Era um outro mercado. Entendeu? Hoje é um mercado diferente, é um mercado que... Olha, você não vai colocar isso aí em todo lugar, não vai colocar em todo lugar, você vai colocar em um ou outro lugar. Sim. Onde o pessoal está disposto a pagar por essa comodidade. Entendeu? E assim que funciona, cara, entendeu? Os caras vão ficar com uma rede, já estão fora e já tem. De ontem, eu comecei a pesquisar pra ver como que era o mercado fora, né? Cara, hoje tem uma rede dessas aí que os caras têm mais de mil pontos. Nossa! Então, que mercado que tem em mil lojas aí? Imagina, e o tanto que... o faturamento que é diário. É para o Google. Mão de óculos, funcionário. Nossa! Entendeu? Então assim, daí você vai surgindo umas ideias. Falei, tá, imagina se tivesse um sistema lá que os caras descessem lá e tivessem a hortaliça tudo prontinha também no mesmo lugar. Não seria um negócio... Então, daí você vai casando as coisas, sabe? eu até voltando um pouco aqui, que o pessoal, o povo em si, eles estão mais procurando o saudável, porque a gente sabe que a indústria alimentícia é feita para a gente ficar doente. Ali é uma junção com a indústria farmacêutica, porque você... é tudo muito industrializado ali, os procedimentos e tal, para lá na frente você ter uma hipertensão, para você ter diabetes, para você... é tudo ligado, né? E o pessoal já não, já está ligado, já agora, o pessoal de agora, essa geração, está mais no natural, já saindo dos produtos industrializados. Eu acho que até por isso, não sei, porque da outra vez quando vocês começaram a vender, talvez vocês deixaram de lado e dessa vez agora voltaram a vender e está dando tão certo. É, na época que a gente trabalhava com o que tinha o suco já, o S suco que tinha na região, era outro público, era outro mercado, quando é que a gente vendia na época, era vendia em Beira de Estrada, fazia o produto e vendia ali no quebra-mola. Era assim que funcionava. Então, era um outro cenário, era um cenário onde ninguém estava preocupado com saúde, era só refrigerante e tal, e, enfim, era outra lei trabalhista, era outro sistema totalmente dentro. Imagina, aquele que deu um tempo que podia fumar em qualquer lugar. Você pega, cara, em 2018 para 2019, o consumo de suco já tinha crescido 300% em relação ao ano interior. Hoje, agora, não sei o número, mas provavelmente esse número já está maior. Você pega grandes empresas e investindo na parte de suco. Você falou da parte saudável. Cara, quantas academias tem em Cascavel hoje comparado com o que tinha e ainda falta? Sim, verdade. Então, está todo mundo mais preocupado com essa parte saudável, sabe? Criança, a maioria, às vezes tem os pais que consomem refrigerante, mas já falam para a criança, ó, toma suco, entendeu? Então, ele está muito focado. Um exemplo, até as cantinas de escola, né? Cantina de escola. E daí, você pega agora com essa pandemia, cara, no geral, evoluiu, tipo, 10 anos e 1 ano. O negócio, tanto a parte digital, quanto, cara, mudou muito e vai mudar. Sim. Sempre vai mudar. Todo ano vai ser uma mudança. Talvez o que você fazia dois anos atrás, o ano que vem, você... E talvez o que você vai fazer o ano que vem, porque está surgindo, o novo novo que está surgindo, já é algo que você não... E é assim que vai funcionar. Se você souber... Não é o mais forte que sobrevive. É o que mais consegue se adaptar. E é assim que funciona. Qualquer ramo. Uma coisa é você aqui, você pega... Se alguém chegasse para você e falasse um ano atrás, eu não vou fazer um programa num podcast. Você está ficando é louco. Exatamente. Agora está eu aí. E daí está fazendo. Você pega... E o exemplo, você está sacrificando muitas coisas que você está fazendo. Você está aqui numa sexta-feira à noite, já aí, que hora que é? 10 e 15 da noite, aí, ó. 10 e 15 da noite, uma sexta-feira à noite, onde você podia estar sentado numa boa, tomando uma cerveja, falar, estou sossegado. Você sabe onde você quer chegar, você está fazendo isso. Sim. Entendeu? Então é assim que funciona, cara. Você tem que ter um propósito, você tem que correr atrás para isso. Só a cerveja que eu não tomo mais. Agora é só a nature. Só a nature. É, só a sua. Agora eu não bebo, mas eu bebia antes, agora eu parei de beber depois que me batizei e tal. Mas, cara, foi falar já no horário, agora que eu ouvi aqui. É, já tá? Não parece, né, cara? A tua esposa já deve estar já brava, já vai mais caro. Eu só chego meia-noite, começar a falar, eu não paro de falar. Cara, eu tenho que deixar você ir. Por mim, a gente não tem horário aqui, né, cara? Mas só que também a gente sabe já também que amanhã, a vida de... Cara, você vende a parte de grama lá, né? Tem também a parte de hortaliças e tem o suco. Então amanhã você tá pula cedo. É, amanhã a gente vai, amanhã a gente vai levar, a gente vai fazer a corrida ali, amanhã a gente vai dar suporte pra eles lá pra começar. A gente vai ir no estádio, também tem a questão das laranjinhas, que a gente vai quando tem o estádio lá também. E quantas horas por dia você trabalha? Cara, eu dei uma sossegada, eu dei uma diminuída. Eu dei uma diminuída, mas teve época ali que tava demais, sabe? Chegar a ter equipa psicóloga pra ver o que que tava. É, meu Deus do céu, porque o cara, né, três empreendimentos. Só que você tem que você tem que certificar muita coisa, né, Jantos? Você quer, às vezes você fala, ah, eu vou certificar aí dois, três anos da minha vida, quando você vê se você certificou 20, mas, mas assim, você tem que ter o foco e tentar muitas coisas. Eu, meu problema maior ainda é isso aqui, ó. Porque você depende disso aqui pra trabalhar, entendeu? Às vezes o rapaz tá fazendo uma entrega lá, eu tenho que estar sabendo o celular, a menina tá fazendo uma venda lá, me manda mensagem, ah, consegue fazer tal coisa, ah, deu, então tem que estar no celular. Tanto é que eu tirei, você viu, meu celular não, eu tirei todas as notificações, às vezes o pessoal me liga e fica bravo que eu não atendo, é que eu não vejo, eu tirei todas as notificações de tudo, cara, porque senão era muita, e como tem essa parte, é muito curioso, às vezes o cara me, ah, como funciona esse negócio, ah, como funciona aquilo, e eu tento trazer tudo pra mim, assim, pra tentar, sabe? podia terceirizar muito mais? Podia, muitas coisas eu acabei fazendo, tipo a parte dos pedidos, dos mercados aqui, antes era tudo eu que fazia, então eu já tentei dar uma tirada boa, sabe? Mas mesmo assim você acaba, mas olha, é que negócio que eu sempre falo, é dias, é dias difíceis, futuro tranquilo, e dias tranquilos, futuro difícil, é? É isso aí, cara. É, mas, pessoal, tá qual, tá nessa? Pessoal, vou ter que me despedir aqui do Gilmar, quero eu ir, numa próxima, ele volte aqui, mas, com todos os projetos, tudo encaminhado, já tudo faturando muito mais, que tá com a prosperidade, que Deus o abençoe, né? E que continue patrocinando a gente também. Mas, pessoal, obrigado, viu, você que ficou até agora aí na nossa live aí, obrigado mesmo de coração. Terça-feira que vem, terça-feira que vem tem o Jefferson, o Jefferson Lázaro, ele é o atual, o atual chefe da Paraná Esportes aí, é o que organiza os Jogos Abertos, Jogos da Juventude, as filhas deles são, acho que se eu não me engano, luta taekwondo, se eu não me engano, e uma delas vai representar o Brasil, vai no Mundial, na Irlanda do Norte, agora esse ano, só terça-feira agora, ele vai estar falando um pouco sobre isso aí também, já morou fora, e vai estar aí, terça-feira, batendo esse papo com a gente aí. Gilmar, obrigado, viu, que Deus te abençoe, cara, e obrigado por ter aceito aí, esse bate-papo aí. estamos à disposição, eu que agradeço, às vezes até peço desculpas, desmarcou, desmarcou, e você já me pediu o mês passado, falei, vamos deixar para o mês que vem, então, mas, é, que realmente é, é meio corrido, manda um abraço lá para o teu P.A., né, manda, manda sim, fez aniversário até dia, ontem, dia 15, não, de ontem, seis aninhos, o Gabriel é uma figura, convidar o pessoal também, semana que vem, tem a festa lá no Tangará, olha aí, dia 27, o pessoal todo lá, né, no Tangará. E terça-feira, torcer para o Cascavel lá no estádio, ganhar o Tante Preto, né, cara. É, rapaz, e o, você é filho único? Eu sou filho único. Isso, eu tenho um piado também. Eu tenho um também, acho que já vai encerrar também. Ah, aí. Mas, então, tá, então, pessoal, apesar da família aqui, eu pensava que a família de vocês era maior, eu sei que você é filho único, né, mas, a tua família é grande aqui, não é não? Ah, é grande, cara, tem tanto lá do meu pai, como lá da minha mãe. Que é bife, aguiar. É, o lado do meu pai é bife, né, e o lado da minha mãe é Marques Aguiar. É. tem, tem bastante, cara. É, na verdade, ficaram todos, agora que deram uma saída, mas é todos aqui de região, sempre ficaram por aqui, quando os primeiros a chegarem, gostaram. Mandar um abraço para toda a família, bife, a família Aguiar, aí, Marques Aguiar, né, e foi um prazer ver o teu aqui. amor de Deus, compre desse suco aqui, que você não vai se arrepender. Os outros, é tudo industrializado, pessoal, os outros esquecem, diz aqui não, diz aqui é natural. tomamos dois litros aí, né, cara? Aí, ó. e colocamos à disposição, de muitas vezes, o pessoal aí, quiser conhecer, quiser, quem não conhece ainda, estamos de portas abertas, o pessoal quiser fazer parcerias aí, estamos... O arroba, o arroba de vocês lá do Instagram, vale a pena. Ah, é, o Instagram lá, o nosso é, arroba, naturiagro, então tem, só seguir lá, pode mandar direct, as meninas respondem lá, tem o telefone para contato lá também, só chamar no WhatsApp lá, qualquer dúvida, é, o pessoal de Santa Tereza, teve três que entraram em contato semana passada, então semana que vem a gente vai entrar, começar lá em Santa Tereza também, olha aí. É, e assim, cara, se não tem... Para baixo aqui está atendendo? Não, cara, ainda não, a gente está fechando em Capitão, com dois lugares lá, mas também está no mesmo questão de, questão de logística, só tem que atender duas vezes por semana, para eu conseguir atender 100%. Porque aqui já está no caminho, Santa Tereza... É, Cascavel eu já estou fazendo todo dia, então já... Ah, tá. Mas aos pouquinhos aí a gente vai, vai chegando. Tá vendo isso aqui? Pessoal, obrigado, terça-feira que vem tem mais, obrigado, Mar. Valeu. Obrigado, que Deus te abençoe aí, muito sucesso nos teus empreendimentos aí. Você também, sucesso no programa aí, cada vez maior. Amém. Tchau, tchau pessoal, até terça-feira que vem. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,